Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Fala, Júlio. Tudo certo? Tudo certo. E bem-vindo, Tiago Bertelli. Fala, Júlio. Tudo belezinha? Tudo belezinha. Estamos nós aqui de novo, o time do Tapa da Mão Invisível, os três que compõem o time. Hoje é prata da casa para falar sobre um livro. O último episódio de livro deu o que falar, o pessoal gostou bastante. Todos os episódios de livro, as pessoas estão gostando bastante. Então, vamos lá. O pessoal quer que a gente leia? Vamos ler, então. Para a gente falar do Júlio, vamos falar depois dos nossos avisos, né? Exatamente. Então, vamos para os nossos avisos únicos e iniciais. Quer abrir uma empresa no Brasil? Quer construir um negócio? Quer deixar de ser CLT? Então, DBI Contabilidade é contabilidade do Tapa. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram e pedir ajuda ali, quero construir um negócio, não sei como é que eu vou enquadrar, como é que eu penso. A DBI está aí para ajudar vocês. E para quem é ouvinte do Tapa, é só falar Tapa para eles, que eles vão dar quatro meses de honorários gratuitos, né, Júlio? E mais abertura da empresa, também de grátis. Exatamente. É só entrar em contato com os caras, que os caras são profissionais mesmo. Os caras são muito bons. Qualquer lugar do Brasil, tá, pessoal? É só entrar em contato com a DBI. Fora isso, que episódio, que episódio longo, longuíssimo, como vocês podem ver, e por isso que a gente vai falar bem pouco agora, para vocês focarem no conteúdo. Tem muito conteúdo bom, a gente fala de sete autores diferentes, liberalismo, assim, sai pelas orelhas. Vale a pena para a gente entender melhor o mundo, né, Júlio? Não sei se a gente, nós, liberais, qual é o mundo dos liberais? Acho que ficou bem legal. Exato. E nós, libertários, também, porque, assim, nos bota num contexto maior. Nos tira daquela caixinha, te dá um passo para trás e olha o mundo de uma perspectiva maior, assim. Então, é bem interessante. Bem interessante mesmo. Adorei o livro. O livro é muito bom. Eu também. Comprei o livro. Está aqui nas show notes o nosso link da Amazon. Porque comprando pelo nosso linkzinho da Amazon, a gente ganha um rebatezinho lá na Amazon. Então, compre aqui o livro do nosso link e depois escute o episódio, ou escute o episódio e depois lê o livro, que achar melhor. Porque tem muito conteúdo que não está no episódio. Exatamente. E para quem quiser comprar aí um dos produtinhos do Tapa, tem a nossa lojinha, a viésbr.com, a loja da nossa parceira, que tem a camiseta, a caneca do Tapa. E se comprar um deles, usa o código Tapa para ganhar 5% de desconto e nos marca lá no Instagram quando publicar. Eu comprei a camisetinha do Tapa ou a caneca do Tapa, né? Exatamente. Nossa, eu tenho a camiseta do Tapa, eu tenho. E daí a gente republica. E, pessoal, para quem quiser apoiar o projeto, apoia-se. É o apoia.se barra Tapa da Mãe Visível. Entra lá, tem as nossas metas, tem os nossos valorezinhos por mês, tem uma boa explicação me e do Julio por que tem que apoiar o Tapa. O episódio é longo, a gente não vai ficar aqui falando de novo. Vamos lá. E apoia o Tapa é muito importante para a gente ajudar a construir um Brasil melhor. E todas as nossas novidades estão no nosso site, tapa.invisível.com.br. Lá tem show notes, patrocinadores, os canais de Whats, Telegram, livraria. Também estamos nas redes sociais principais, Instagram e Twitter. E também estamos no YouTube com os nossos episódios em vídeo por lá. Você está nos ouvindo por alguma plataforma de podcast, vai lá no YouTube, nos siga aí, dê like dos nossos vídeos lá. Isso nos ajuda bastante. É isso, não é, Fux? É isso aí. Vamos para o episódio. Antes de apresentar o Ilhossa, vamos apresentar três pessoas mais importantes, que somos nós três aqui. Deixa eu apresentar a gente. Ilhossa não é nada perto da gente. Primeiramente, apresentar aqui o meu amigo, na minha direita, na minha esquerda, não sei como vocês estão vendo aí. Paulo Fux, fundador e apresentador do Tapa da Mãe Visível. Formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC, que tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM, foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, empreendedor desde 2011. Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Do meu outro lado, Tiago Bertelli, produtor e editor do Tapa da Mãe Visível, é estudante de Ciências Econômicas pela FADERGS, foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no IEE e no Instituto Liberdade e atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato, em Porto Alegre, é produtor, editor e palpiteiro do Tapa da Mãe Visível. E esse que vos fala, Júlio Santos, também fundador e apresentador do Tapa da Mãe Visível, formado em administração de empresas pela PUC, com pós-graduação em economia empresarial pela URGS, sou executivo de finanças corporativas há 14 anos, com experiência profissional, membro, honorário do Instituto Atlantis, fundador e conselheiro do Instituto de Formação de Líderes Brasília. Estes Somos Nós, estamos aqui para falar sobre o Lhossa. Eu não vou ler o currículo do Lhossa aqui, porque o cara fez coisa demais, assim, mas querem falar sobre ele. Acho que a primeira coisa é, o cara é Nobel, né? O cara é Nobel de literatura. Não é pouca coisa, né? Latrino americano, que é o cara... São poucos, eu acho, né? Acho que deve ser poucos, ou talvez ele seja o único. Na Argentina, se eu não me engano. Eu não lembro de cabeça. Ah, tem o Gabriel... Gabriel Garcia Marques, isso. Além disso, o cara escreve demais, né? O cara produziu bastante coisa, né? E foi candidato a presidente do Peru, nos anos 90. Inclusive... Sério que ele foi candidato a presidente? Tu não sabia? Tu não sabia disso, velho. Não te contaram? Inclusive, ele teve um... Ele era... Ele perdeu para o Fujimori Pai, que saiu meio que do nada e tal, e... Fujimori é direitista, né? Isso. E quadrilheiro, no caso, né? Até onde eu sei, extrema-direita. É, eu não sei... Eu sei que ele gosta de dinheiro. E foi preso, inclusive, e tal. O Fujimori tem ascendência japonesa. E... Na última eleição agora, que teve no Peru, esse ano, em 2021, foi eleito um comunista, né? Para o poder. E a candidata que estava concorrendo contra o comunista era a filha do Fujimori. E o próprio Vargas Llosa apoiou... Tipo, apoiou não. Ele declarou o voto e que os peruanos deveriam votar nessa moça, que ele também não gosta nem um pouco, mas simplesmente porque o outro é uma ameaça até a própria instituição democrática do Peru. E isso mostra, ao meu ver, que é uma coisa que eu queria falar com vocês na gravação, que ao longo do livro, o Llosa fala muito bem, constantemente, a respeito da democracia, da necessidade da democracia, como a democracia é importante e tal. E eu até procurei, mas não achei, assim, eu queria ver o que ele acha da democracia, tendo um comunista sendo eleito no Peru, com a proposta de ser revolucionário. Então, tipo, a democracia tem dessas possibilidades também. E o Llosa faz uma defesa dela bem veemente ao longo do livro. E o que eu acho bem interessante no sentido, se tu olha, não sei se concordo, mas ele defende a democracia de uma maneira, dizendo que é a pluralidade, enfim, dá vários argumentos que a gente vai tratar aqui ao longo do episódio, mas eu enxergo que ele vê a democracia como algo bom, porque ele compara a democracia aos regimes despóticos anteriores à democracia. Mas em nenhum momento do livro o Llosa dá nenhuma atenção ao anarcapitalismo, à ideia de que as pessoas são donas dela mesma, e tipo de que a democracia pode atacar o direito individual. Então, enfim, o que vocês acham? É, ele defende a democracia, como tu falou, no decorrer do livro, assim, ele não critica, embora tenha algum dos autores que ele aborda durante o livro que critiquem a democracia, tem um deles, pelo menos, que eu sinalizei bem, assim, mas eu acho que ele não vai criticar porque ele está dentro do jogo, ele acredita nisso, assim, então, tanto é esse teu exemplo aí, e mostra que ele acredita na democracia, que entre uma direitista e um esquerdista, ele falou, votem na direitista. Então, é um cara que acredita, pelo menos ele está sendo fiel ao que ele defende, pelo menos o que ele está escrevendo no livro, ao meu ver. A dica desse livro, ele estava na minha lista há muito tempo, eu não tinha lido o livro por causa do episódio, ele estava na minha lista há muito tempo, todo mundo do meio liberal indica esse livro. Só que eu nunca tinha lido sobre o livro, eu não sabia do que se tratava o livro. E o livro se trata de uma sequência de biografias, assim, para mim é isso, é uma sequência de biografias, escrita por ele de sete autores de pensamento liberal. Eu não sabia que era isso, eu pensei que tinha uma tese dele em torno do termo chamado da tribo, entendeu? Mas não, ele tem uma... Ele pega sete autores que são importantes na formação dele como um liberal, que ele se diz um liberal, e isso é interessante, porque eu adorei, eu adorei esse formato, eu achei muito legal. Eu, dos autores que ele cita, eu li três, então eu não sei se... Ele parte, não sei sobre os caras, mas eu li três, mas do que eu vi, ele foi bastante honesto com o que eu li lá, quando eu fui na fonte, entendeu? Então, eu achei bem legal, assim, ele fez umas abordagens muito boas, assim. Vamos falar quem são os autores, que são sete, então. Então, ele começa o livro com o Adam Smith, depois ele fala... E em todos os autores ele faz o mesmo modelo, né? Ele apresenta um pouco da história da pessoa, e depois ele entra nas principais obras, faz comentários, inclusive aponta onde ele acha que tem incongruências. E os autores são o Adam Smith, e eu vou botar aqui a data, né? Bom, acho que quando a gente entrar no autor, a gente fala o contexto que o cara estava... Que ano e tal estava vivo. Mas ele fala do Adam Smith, o José Ortega e Gasset, Friedrich August von Hayek, Sir Karl Popper, Raimundo Arron, Sir Isaiah Berlin e Jean-François Revelle, que é um outro francês. Exato. Ele apresenta numa ordem cronológica, assim, né? São todos numa ordem cronológica, vários são... Quase todos são contemporâneos, tirando o Adam Smith e o resto são todos contemporâneos, quase, assim, viveram numa mesma época, em algum momento da vida. Mas é interessante que ele pega de cenários diferentes, de sociedades diferentes, né? Ele não repetiu sociedades. Isso foi uma observação que eu fiz, assim. Ele pegou de sociedades distintas e ele não pegou americano. Que é uma coisa que, sei lá, pra falar de liberalismo, pra falar dos Estados Unidos é meio estranho, mas ele não pegou nenhum americano. Ele repetiu, sim. Ele repetiu com o Arron e o Revelle. São dois franceses. Ah, é. De fato. Mas são complementares. Não, os autores são muito interessantes, assim. Uma coisa que, pra mim, ficou muito cristalina, depois de ler o livro, é o como... Como o liberalismo é plural, como o liberalismo tem várias matices, né? E como dá vontade de estudar mais. Não sei se vocês ficaram com a mesma, tipo, depois de ler esse livro... Essa é a grande lição. Essa é a minha grande lição desse livro, que é como eu sou burro demais, assim. É a mesma coisão. É impressionante, porque, assim, eu não tô vendo isso como uma coisa ruim. Eu vejo isso como uma coisa boa, assim. Eu vejo o que eu não sei, sabe? O tu saber que não sabe é o primeiro passo pra qualquer coisa, né? Então, eu vejo o que eu não sei, assim, de liberalismo. Tipo, dos sete autores, eu conheço quatro, né? Li três, conheço quatro, e três eu nunca ouvi falar. Como assim, sabe? E daí, tipo, a gente tá estudando, liberalizando, e falo de liberalismo, e tem três caras que eu nunca ouvi falar que são importantíssimos, assim. Porque ele faz uma defesa muito boa por que o cara é importante, né? No decorrer do que ele cita, né? Muito interessante. E ele não concorda muito com os caras, assim. Não concorda 100%, né? Ele critica os caras em algumas coisas, assim. Ele diz por que o cara foi importante na vida dele, na formação pró-liberdade. O que mais me chamou atenção, assim, ao ler o livro, e aí eu lembro um pouco do episódio que a gente gravou com a Marise, sobre liberalismo lá, e a Marise falou sobre isso. O quão o liberalismo, ele é uma teoria abrangente, que ele tem os fundamentos, só que quando desce pro mundo real, e as pessoas estão falando da realidade de cada localidade, de cada país, ele muda, assim. Tu vê que cada autor, ele tava muito ligado ao seu próprio tempo, às próprias questões do seu próprio país, o que que tava acontecendo na volta. Tu vê, por exemplo, o Hayek, muito focado na questão de totalitarismo. Tu vê o Isaiah, o Popper, já falando de questões mais cientificistas, de historicismo. Todos eles são muito ligados ao seu tempo. Eles pegam o núcleo do que é o liberalismo, mas eles não tornam aquilo algo rígido, né? Eles adaptam muito a cada um a sua realidade. Então isso é muito legal de aprender. A gente vê que o liberalismo, ele realmente, é essa coisa tão rica, tão rica, que ele vai se moldando e se modificando conforme a realidade de cada pessoa. Bem legal isso. Então, o interessante porquê do nome do livro, né? Chamada Tribo, que eu acho... Na tese toda do Lhosa, que ele vai citando os autores ao longo do livro pra reforçar a tese, de que o ser humano está sempre entre a dificuldade da escolha individual, da liberdade individual e a responsabilidade que vem com essa escolha versus a delegação da escolha pra um líder, pra alguém que... um caudilho, pro líder da tribo, pra alguém que vai mandar e vai decidir por ti e que isso é mais fácil para aquele ser humano, embora não necessariamente seja melhor pra ele. E que muitas vezes, é tipo o instinto anti-civilizatório pra ele, é justamente isso, de que as pessoas abnegam de tomar decisões e passam elas em diante pra algum líder. E, olha, ainda mais vendo depois dessa... da... depois, não, né? Durante essa pandemia, eu vejo... Tipo, isso ficou muito claro pra mim. Acho que essa tese dele não tem meio... Tipo, eu não... Eu acho corretíssimo, assim. De que, realmente, tem uma boa parcela da população que não quer tomar nenhuma decisão em respeito da política, não quer se envolver. E eu superentendo, cada um quer tocar a sua vida. Porém, né? Ao fazer isso, ao delegar a responsabilidade das escolhas pra outra pessoa, eles acabam fazendo com que essa pessoa tenha mais poder e tome decisões por elas que muitas vezes não vão ser as melhores decisões, né? Então, tipo, a ideia de ser da civilização é a gente lutar contra o chamado da tribo. É a gente buscar, não necessariamente a racionalidade, mas buscar a responsabilidade individual, né? E eu achei isso muito legal, assim, do livro. Acho que ficou bem explicado depois dessa, enfim, da jornada do livro. O que vocês acham? Exato. Não, excelente. Só uma coisa antes de mergulhar no livro, também eu gostaria de fazer um agradecimento público aqui, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosso, que é o Felipe Hermes. Ele deu uma dica no grupo de WhatsApp, que eu tô com ele esses tempos, sobre ouvir livro pela Alexa. Então, assim, quem tá, quem tem, quem gosta, quem quer experimentar ouvir um livro, esse foi o primeiro livro que eu ouvi por inteiro. E é muito bom. Tu baixa ele no Kindle, e baixa o arquivo, baixa o app da Alexa, bota pra rodar, e tu vai ouvindo, e ele vai acompanhando lá no aplicativo onde tá o livro do Kindle. Ele só, digamos, tu escuta alguma coisa, e tu quer fazer uma nota, tu vai lá, e tá exatamente no trecho que ela tá lendo pra ti. A voz dela não é muito boa, mas é excelente, assim, pra quem quer fazer alguma coisa enquanto lê, funciona demais. E nas notas que eu tive aqui, desse primeiro capítulo, ouvindo a voz linda da Alexa, que tem um ali atrás do Tiago, nesse exato momento. Eu ia falar exatamente isso, a minha Alexa ali atrás. A tua Alexa tá ali. Ó, falei o nome dela, já acendeu a luzinha. É, já. Toda oriçada. Mas tu não precisa ter a Alexa, não precisa ter o Echo Dot, né? Tu pode ser, só baixar o arquivo, o app no teu celular. Mas, sobre o que o Fuchs falou, nesse primeiro capítulo, onde ele descreve a tese dele, do Chamada da Tribo, ele cita que o liberalismo também gerou a doença infantil do sectarismo encarnado em economistas, que se enfeitiçaram pelo livre mercado, como uma panaceia capaz de resolver tudo. E daí ele cita, inclusive, o Adam Smith, depois ali, que em certas circunstâncias tolerava, até mesmo, mantido temporariamente alguns privilégios, subsídios e controles. O Adam Smith, errar isso, na época dele, eu admito, mas o Lhosa, errar isso, morando no Peru, na América Latina, enquanto eu estou vivendo e respirando no mundo, e o cara tem um cérebro melhor que o meu e ele não consegue ver que isso que ele escreveu não faz sentido. Eu acho umas resbaladas, assim, que é meio, putz, cara. Por que que não faz sentido? Ah, é, isso a gente tem que falar, por que que não faz sentido? Manter alguns privilégios temporariamente, porque o livre mercado, ele não produz, ele não produz essa panaceia que ele diz aqui, então, como ele não produz, a gente precisa do Estado para de vez em quando gerar alguns subsídios e privilégios e controles para segurar esses ímpetos, né, mas esses, esses, esses controles e privilégios temporários não são temporários, no momento que o Estado bota eles vão ser para sempre, não vai conseguir tirar mais aquilo ali. Então, assim, tu tá gerando uma, tu tá pensando que o Estado vai gerar uma solução de um problema que talvez, eu não tô dizendo que o livre mercado aqui é 100% bonitão, talvez tenha problemas dentro do livre mercado, mas essas soluções do livre mercado não são pelo Estado, porque o Estado vai dizer que vai resolver o negócio temporariamente, mas ele não vai, isso, a gente tem provas práticas, que isso, o Estado se meteu em várias coisas da nossa vida e ele não saiu mais e teoricamente se tem incentivos para que ele não saia, isso, isso tá na tese também, é óbvio que ele se meter numa coisa, ele tem um poder, ele tem a coerção, o monopólio da coerção dentro da onde ele atua, no momento que ele pegar algum poder ele não vai sair mais, então, pra mim não faz sentido por causa disso. Fux? Não, fala Tiago, tu quer falar? Eu entendo isso, mas como um pouco de pragmatismo mesmo, eu concordo que o autor, ele se demonstra muito aberto a vários tipos de intervenção do Estado, não vários, assim, mas muito mais do que a gente, muito mais do que muitos liberais que a gente conhece, mas eu vejo isso talvez como um pragmatismo dele, tanto é que durante o livro ele vai falando de cada um dos autores e ele vai mostrando como esses outros autores também pensavam assim, então, por exemplo, a gente quando lê um Mises, um Hayek e vê eles praticamente defendendo, quase defendendo a extinção do Estado, a gente toma um susto, muitas vezes, de ver outros liberais que não são tão extremos nesse sentido, então, eu acho que, cara, está dentro da tradição liberal defender algumas coisas do Estado e ter esse pragmatismo e não ser tão dogmático. É, e, Fux, só mais uma coisa aqui, dentro do meio que ele está, né, entre os prêmios nobels, eu não sei qual é o plural de nobels, nobeis, dentro dos prêmios nobels que existem no mundo, ele está muito mais avançado, então, assim, isso aqui não é um deslize frente à média do mundo que ele está envolvido, porém, dentro da lógica e do bom senso, para mim, está muito longe. E, assim, eu acho que, antes do, desculpa, eu acho que é interessante de falar como ele se torna um liberal, que é, inclusive, nesse capítulo que a gente está, a gente dá uma pulada nisso, que ele conta que, durante a infância dele, ele viveu numa ditadura, lá no Peru, então, ele conta que, desde novo, ele sempre teve um ódio, digamos assim, de ditadores, e ele se aproximou muito da esquerda e viveu junto com a esquerda, estudou autores marxistas e outros durante boa parte da vida dele, acreditava que aquilo lá realmente era a solução dos problemas, via Cuba, por exemplo, como algo muito bom, até que, em algum momento da vida dele, ele começou a ver problemas nisso tudo. Ele cita três pontos, digamos assim, primeiro em Cuba, teve um secretário lá que era conhecido dele, amigo, alguém que ele gostava muito, e o cara começou a sofrer perseguição do governo e ele se colocou contrário a isso. Ele e outros autores, amigos socialistas dele, inclusive o Sartre, e ele cita também a Simone Bovoara, e outros. Depois ele fala também da União Soviética, que ele visitou a União Soviética e viu que aquilo lá era um caos, uma podridão, era uma coisa melancólica, angustiante, porque ninguém sabia o que ia acontecer, enfim. E depois também ele fala do Sartre, de como ele entrou em algumas, não discussões, mas desentendimentos com o Sartre, e que ele percebeu que ali não tinha algo de genuíno, de verdadeiro, que parecia que essas pessoas não se preocupavam com o bem de outras pessoas. O Sartre até chega a falar de alguma coisa, o que que vale a pena frente a uma criança sofrendo, a pena não vale nada porque sente pena e ele e o Vargas López não conseguiam aceitar alguma coisa assim. Então, percebendo esses vários problemas no socialismo e ao mesmo tempo tendo o bom senso de ler outras coisas. Ele cita ali que ele lia escondido um jornal francês e dentro desse jornal o, acho que é Raymond Aron, um dos autores aqui que a gente ouve. é Raymond Aron, como me corrigiram aqui em casa. Raymond Aron, tá, Raymond Aron. Eu vou dizer como a Alexa pronunciava. Enfim, ele é um dos autores que estão aqui no livro e ele lia escondido dos amigos socialistas porque, né, ninguém poderia saber que ele estava fazendo isso. Era um pecado dentro da patota socialista e ele ficava muito indignado pelas coisas que esse autor falava porque eram totalmente contrárias as ideias socialistas dele, mas ele tinha um bom senso de perceber que tinha algum valor ali. Então, enfim, nessa, toda essa, esses problemas que ele viu no socialismo ao mesmo tempo de estar aberto para ideias contrárias e também começar a ler os autores liberais foi que ele passou de socialista para mais liberal até que ele se tornou de fato um liberal. A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups, são mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se em vista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, C-A-P, tablet.com.br, ou o Instagram deles, que é arroba captable.br, tudo junto, ou no site do Tapa do Mão É Visível, tabadamonhevisível.com.br, barra C-A-P, de CAP. A gente não vai ficar aqui discutindo as opiniões do Lhosa e tal, mas só para, até porque, tipo, hoje tem sete autores para discutir nesse episódio, mas, tipo, o ponto ali desse que o Júlio comentou, levantou a citação dele, eu, me parece bem claro, assim, que o, não achei nada, até eu procurei na internet para ver se eu achava alguma referência do Lhosa falando sobre, alguma coisa sobre anarcapitalismo, sobre Rothbard ou qualquer autor desse tipo, e não me parece que ele tenha lido qualquer um desses autores. E isso mostra, ao meu ver, primeiro, ele tem ao longo do livro, ele cita, por exemplo, a própria tese do Adam Smith, de que o Estado surgiu dentro de um contexto de que haviam trocas, comércio, isso fez prosperidade acontecer, e que, portanto, surgiu a necessidade do Estado como alguma coisa para justamente proteger a propriedade privada, e que da propriedade privada, que deriva a ser civilização e blá, 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 blá. E isso não é uma tese que eu concordo, mas não é o Paulo, foda-se o Paulo, é, tipo, tem um monte de gente, inclusive tem aquele episódio do Adriano de Anturo conosco, que ele explica, né, a tese do bandido estacionário, que na verdade o Estado surgiu justamente quando ele, para como um predador de civilizações pacíficas, onde ele vê que está acontecendo troca e ele vai lá e em vez de roubar eles ocasionalmente, ele vê que se ele sentar a bunda ali para proteger, entre aspas, aquela população de outros ladrões, ele pode, ele, extorquir a população constantemente. Então, tipo, a gente não tem como voltar aqui no passado e ver qual foi exatamente a tese mais correta, perfeito. Agora, se a gente olhar para o Estado hoje e ver como é que ele se comporta, qual tese que faz mais sentido? A tese que o Estado está aqui para proteger a propriedade privada ou de que o Estado e seus agentes estão aqui para predar a sociedade privada em benefício próprio? Tipo, no Brasil é fácil, a gente responder isso aí. Só que, tipo, globalmente, como é que se comporta o Estado em tudo que é lugar do mundo? Eles comportam como... e assim, tipo, não é um inglês falando, é um peruano. É! isso que tem algumas coisas aqui para mim. É, tipo, isso é o que me parece assim do Lhosa, que é uma das poucas discordantes que eu fiquei dele lendo o livro, que ele me parece o chamado Blue Pilled. Ele entende, ele entende o Estado como um problema, ele cita isso, os vários autores, ele cita ao longo, tipo, inúmeras críticas aos Estados, mas tem vários desses autores que estão nesse livro aqui que são meio sociais-democratas. Ele até fala, tem posições sociais-democratas. O Ortega e Gasset, ele tem, não entende na área de economia, de acordo com o Lhosa, e por isso que ele tem opiniões esquerdistas. Então, tipo, ele cita, por exemplo, o Keynes como liberal, que a própria Marise citou adentro, né? E realmente, tem uma ala de pessoas que depende. Como eu comentei lá naquele episódio, o livro do Merter lá, ele também coloca o Keynes e outros como liberais também. É, e tipo, porque eu acho que o contexto que eles estão comentando é bem justamente essa transição que é a idade do Lhosa, eu acho que é o que entrega isso. O Lhosa nasceu em 1930 e poucos. Ele pega a transição daquele liberalismo antigo para o liberalismo moderno, que a Marise explicou muito bem naquele episódio, mas basicamente o liberalismo, a briga do liberal do século XIX é diferente da briga do liberal do século XX. E, enfim, o Lhosa é só isso que me parece. Dizem quando ele parece meio inocente ao entender que o Estado vai ser reprimido por uma democracia. E que, tipo, ele tem um ótimo exemplo disso, que ele até cita na formação dele, que ele morou na Inglaterra por vários anos durante o governo Tati. E durante o governo Tati, ele viu a exceção, ele viu a exceção no globo inteiro, talvez só Tati e mais duas, três pessoas no globo inteiro como governantes conseguiram praticar uma política semiliberal que conseguiu reduzir um pouquinho o crescimento do Estado. Arrumou as contas, aquele liberalismo neoliberal, na verdade, onde o Estado inclusive está bem presente na economia. Então, tipo, isso me parece meio blue pill e, assim, é aquela tese que o Rothbard fala, que é, tipo, o que diferencia os liberais e os libertários e tal, muitas vezes, é, tipo, o quanto tu odeia o Estado. Tipo, qual é a tua premissa básica? A minha premissa básica não é que eu odeio o Estado por odiar, mas é, tipo, ao ver o que o Estado faz, isso me provoca raiva, me provoca, tipo, eu não aceito isso. E outros dizem, ah, esse é o mal menor, vamos aceitar, porque, realmente, pode ser muito pior de outra maneira, não tem como dizer que não. Tudo depende de como a gente entende o Estado, só que isso deriva também de outras coisas. A partir do momento que tem um libertário, principalmente se tem um libertário que, por exemplo, acredita em direitos naturais, tu necessariamente vai enxergar o Estado como algo ilegítimo, algo errado, um bandido, uma quadrilha, etc, etc. Ou seja, toda essa estrutura, essas instituições, o que anda acontecendo aí, tu vai ver como algo errado por si, tem bandidos ali dentro, pessoas que, essa estrutura por ser errada, por ser ilegítima, ela sempre vai atrair as pessoas erradas, tipo, tem uma visão, assim, por causa da ética. A partir do momento que tu não tem essa ideia, tu tem outras, por exemplo, tu é um liberal, a tua visão sobre esses acontecimentos muda completamente. Então, eu acho que a gente tem que entender a Olhoça nesse sentido. Talvez, talvez ele tenha lido os autores libertários. Eu não digo que não. Talvez ele não tenha concordado, pode ter acontecido. Talvez ele tenha achado que o liberalismo é melhor que o libertarismo. Pode acontecer. Tanto é que já vieram pessoas aqui no podcast que conheciam, mais ou menos, a teoria libertária e eram completamente céticos a quanta possibilidade disso aconteceu e tal. Então, eu concordo com vocês que ele tem ingenuidade em alguns pontos. Eu discordo de algumas coisas que ele fala, de algumas opiniões. Mas, cara, é um liberal e é um liberal que em alguns momentos se aproxima de um conservador. É um liberal que em alguns momentos se aproxima de um social-democrata. Então, é esse o autor que a gente vai trabalhar hoje. Só mais uma coisa sobre o Blue Pill. O cara, ele tem aquela tese do cara que chega no sucesso por uma vertente. É bem difícil tu abrir mão disso depois, sabe? É bem difícil tu dar uma guinada, assim. Se tu não, no teu caminho de crescimento, tu não teve inputs de alguma outra coisa, depois que tu chega no topo, tu não revê mais aquilo. É difícil. É difícil tu dar, ah, porra, não, eu tenho que rever esse meu pensamento. Então, ele chegou lá em cima com esse pensamento e provavelmente ele está lá em cima, ele é um cara de sucesso há muito tempo e o anarco-capitalismo provavelmente nem tinha passado pela mão dele. Então, é difícil o cara rever, entendeu? O próximo Lhosa, daqui a 20 anos, sei lá, esse cara provavelmente já vai ter visto o anarco-capitalismo em algum momento da subida dele. Mas ele é um cara que eu acho que não tem como ter visto, ele não vai dizer, ah, porra, tem coisa aqui que eu falei no decorrer da minha vida que eu tenho que rever, sabe? Eu acho que vai ser difícil. Eu concordo com vocês e eu acho que para mim ficou bem claro, assim, as minhas escordâncias com o Lhosa são o fato de que ele é um liberal e eu não sou um liberal, eu sou um libertário e essa diferença é muito gritante, ao meu ver, embora, tipo, eu considero que o libertarianismo é parte, não parte, mas ele está agurdado no liberalismo, é óbvio, ele está de concordo em 95% das coisas, geralmente. Depende do liberalismo, né? Tem uns liberalismos aí que não são muito perto da Argentina. Daí vai de 95% a 50%. Mas ele... Mas o do Lhosa, o do Lhosa, o do Lhosa, o do Lhosa, isso mais a fundo, especialmente quando a gente entrar nos autores aí, por que que isso, ao meu ver, leva para uma estatização maior. Mas é um grande livro, eu aprendi demais e, assim, o Lhosa leu... Com certeza. Leu 100 mil coisas a mais que eu, ele é 10 mil vezes mais inteligente que eu, então, tipo, foda-se a opinião do Paulo Fux, tá ligado? Mas é só isso, é uma discordância que é interessante a gente pontuar, é interessante que cada um forme a sua cabeça, mas eu acho que vai muito que nem o Júlio falou, de onde tu vem e também eu complementaria com que valores que tu tem. Tipo, como é que tu enxerga a realidade? Isso é... Valores são subjetivos, cada um tem a sua escala de valores, existe certo e errado, talvez, na realidade, mas, na prática, cada um acredita que quiser e viva a vida com suas consequências. E o Lhosa é um baita defensor do liberalismo consagrado nisso. Se você nos ouve, você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países. Sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos próximos anos, uma alternativa é comprar Bitcoin, né, Fux? Exatamente. E a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da BIPA. diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de R$1,00 por dia, se você quiser. É só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra, né, tem que tu transferir o dinheiro para a conta digital que tu abre junto a eles e manda todo dia ele debitar R$1,00, ou R$100,00, né, vai quanto dinheiro tu tem, a gente não sabe. O ponto é, compra um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA. Isso é via tapadamilhabilisil.com.br barra BIPA ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA. Vamos mergulhar no primeiro autor, então, que é Adam Smith. Ele é, antes de mergulhar no primeiro autor, eu acho que já foi falado aqui, né, ele fala um pouco da vida do autor, fala um pouco da tese da vida do autor, eu só quero dizer que eu fiquei maravilhado com esse livro porque em todos os autores tem fofoca da boa, tem fofoca violentíssima, sobre a vida dos caras, sobre a vida dos caras, os problemas mentais dos caras, nem tudo. Era tudo autista. Era tudo que, cara, puta que pariu, primeira nota minha aqui, primeira nota minha do Smith, autista certo. Eu escrevi aqui, autista certo, a primeira coisa que eu escrevi, o cara saía pra andar na rua e se perdia no bosque. Esquecia, né, da vida. Ele divagava tanto que se perdia. Cara, isso é a riqueza do chamado da tribo. Essas fofocas, como todo mundo é louco, porque, não, mas isso faz sentido, cara, assim, por que que eu acho legal isso? Porque não são super-heróis, entendeu? São pessoas que têm uns problemas, assim, que geralmente quando tu for ler uma, uma, quando tu lê alguma biografia, não se entram em alguns pormenores, assim, e ele fala, assim, ele fala de uns negócios bem cabulosos da vida das pessoas aqui. E essa do Adam Smith, que ser autista, é muito, muito, cara, o cara, óbvio que é, né? É, o cara ficava, ficava dando banda sozinho, naspergia, tipo, em meio de reuniões sociais, ele, peraí, olhava pra cima e ficava viajando, tipo, Fuxa. Desculpa, musquitão, musquitão. Sim, e... Tu vê o nível de abstração do cara, tipo, não é que ele é autista, é que ele, provavelmente, ele entrava num pensamento específico sobre algum tema, e ele ia, e já era o que tava na volta dele, assim, né? Exatamente. Genial. Queria eu ter esse poder. Exato, né? É, em compensação, se tu fosse que nem o Smith, provavelmente seria um virjão de a vida inteira, né? Eu, eu... Pelo menos eu seria um virjão inteligente pra caralho, né? Cara, vou dizer o seguinte, eu não li nenhuma autobiografia do Smith, quer dizer, desculpa, nenhuma biografia do Smith ainda, tenho interesse de ler, mas o fato do Smith ser muito apegado à mãe dele e não ter tido relações sexuais a vida inteira, pela época que o Smith era vivo, né? Que a gente tá falando aí de 1723 a 1790, eu apostaria que talvez ele fosse homossexual, assim como outros aqui que eu chutaria também. Sim, provavelmente pela época ele era reprimido, tipo a tese que o Eli falou naquele primeiro episódio que ele veio aqui, né? Só não era homossexual porque a sociedade da época que não achava ele certo. Pode ser. Vai saber. Ele me pareceu ser uma pessoa muito religiosa também, assim, uma pessoa religiosa e extremamente despreocupada com as coisas normais da vida. Normais, eu digo dia a dia, assim, ele tava muito focado, sei lá, talvez em questões filosóficas, morais e etc. E dava pouca bola. Me pareceu isso ao ler. Não, pode ser. E um último babado aí sobre o Smith que o Lio, você comentou que eu achei muito interessante, é que o Smith terminou a vida como agente alfandegário, Como agente administrando as alfandegas de Edimburgo e daí o próprio Lio comenta que o cargo dele era a antítese tudo o que ele acreditava. E é a realidade, né? Tipo, tu pode ser toda... Eu tenho aqui, eu tenho a minha teoria, eu acredito no que o Rothbard escreveu e outros anarcapitalistas, mas na realidade tem o Estado ali, aqui dentro, caindo assim. A realidade, tu tá pagando 50% de imposto tudo que tá indo à volta. Exatamente. Então, é interessante, né? De ver como... Esse é o drama, muitas vezes, do liberal, né? Do liberal, do libertário, tu não se fala. Que é tipo, tu chegar a um certo entendimento de mundo, certo ou errado, mas tu olhar pro mundo, você vai, tá tudo errado e, tipo, é, esse é o mundo, não tem o que fazer. Tu não consegue fugir disso. Não tem um país pra eu ir embora e dizer, ah, eu não vou ter mais Estado nesse lugar, num país, uma sociedade privada, até porque esse é o grande negócio que nenhum desses autores dos sete citados, nenhum deles, fala sobre a ideia de uma sociedade de leis privadas, né, Júlio? Não, 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 não passa na cabeça. Não, mas não entra na cabeça, não entra na cabeça do autor, do livro. Exatamente. Então, se talvez algum desses caras falou, ele desdenhou. Ele desdenharia, né? Isso aqui é coisa de maluco. Pois é, queira ou não, é um pouco do conformismo social, né? A gente cresceu com o Estado, vê o Estado o tempo todo, o Estado faz isso, faz aquilo, daí, tipo, era mais uma época, os caras passaram por duas, três, duas guerras mundiais do século XX, tipo, eles veram tudo isso, e aí, tipo, não, o Estado está por todos os lados da equação, ele está no lado vitorioso, no lado derrotado, ele tem Estado por tudo que é lugar, então, tipo, tu imaginar um mundo sem Estado é muito complicado. Haja criatividade. Mas... Eu não consigo imaginar muito também. E olha que a solidariedade... Não precisa imaginar um mundo, eu não imagino um mundo sem Estado inteiro, tipo, eu imagino uma comunidadezinha minúscula, assim, dá um espacinho pra nós. Vai ter que comprar feijão com o imposto do Estado do lado, não vai ser autossuficiente. Mas, olha, essa parte do Smith, quando ele pega as ideias dele, ele pega uns trechos muito bonitos do Smith, e ele traduz de uma forma muito bonita, que, ao meu ver, que ele diz que o Smith é o pai do liberalismo, ele cita isso algumas vezes, que o Smith é o pai do liberalismo, ele cita que a vontade do consumidor, aquela coisa da vontade do consumidor é o que importa, não a vontade do produtor, tu atende, tudo é voltado para o consumidor. E tem trechos lindíssimos disso, que eu acho que traduz muito do liberalismo, botar isso na cabeça das pessoas, ele bota no contexto de como a época de Smith e dos outros aqui, dos primeiros principalmente, era avessa a isso, era uma coisa que era muito nova, era muito difícil tu falar isso naquela época, eu acho que era por isso que o Smith conseguiu fazer isso, porque ele era viajandão, tinha que ter uma desconexão da sociedade, para tu poder ver, não, não é isso aqui, o preço, e ele fala bastante sobre o preço, o preço não é uma coisa moral, não é uma coisa moral não, é algo para atender uma demanda de um consumidor, e isso é muito bem descrito. É difícil, para a gente fazer essas análises hoje em dia e tal, porque a gente não está no contexto da época, para saber, mas tipo, o Smith, ele estava lutando contra, era justamente a ideia de que tipo, que cobrar preços, era errado, cobrar um preço, ele era errado, nada de patamar, era errado, é tipo, é uma visão, a sociedade inteira, era muito mais estatista, não no sentido de Estado, se apresenta, mas tipo, a própria noção do mercado, ser algo errado, tipo, e ele cita, inclusive, que foi um choque, que tipo, o Smith não teve noção, provavelmente, quando ele estava escrevendo, quando ele descobriu o sistema capitalista, e ele escreve de que, o que move o mundo, aquela frase famosa, não é da, não é por, como é que é, não é pela boa vontade, benevolência do padeiro, que ele acorda de manhã, para preparar, bom, é por causa que é egoísta, ele quer alimentar a si, a sua família, auto-interessado, auto-interessado, e que tipo, que o mundo é movido, não pelo altruísmo, com outras pessoas, mas sim pela vontade pessoal, de resolver a sua própria vida, e isso foi um choque, não só para quem escreveu, com o Smith, mas um choque para os outros, lendo isso, que tipo, acho que foi na Espanha, foi proibido o livro, de ser circulado, exato, então é um nível absurdo, de estatulatria, muito além do que a gente está acostumado. Principalmente no Smith, porque, de todos os autores trabalhados, aqui é o mais antigo, mas é importante entender, exatamente isso que tu falou, Paulo, do contexto em que, em que eles viveram assim, o Smith estava percebendo todas essas coisas, porque assim, fica muito claro ao ler o livro, que ele foi um cara único, ele tratou de temas, que ninguém estava tratando, ele estava sendo ali, antinacionalista, ele estava falando da importância, de comércio internacional, ele estava falando, de economia, de filosofia moral, ele estava falando de tanto tema, que absolutamente ninguém tinha tratado até agora, que ele foi um cara espetacular, porque, é que nem tu falou, as outras pessoas, eram pessoas dos seus próprios tempos, tinham as suas culturas, as suas instituições específicas. As outras pessoas, os outros seis autores, né? Você está falando. Não, 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 eu digo as pessoas que viviam na época do Smith, assim, tipo, essas pessoas, elas tinham uma visão de mundo, que eram completamente diferente, da visão que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje a gente pode discutir, talvez, sobre uma sociedade sem Estado, aquela época nem se passava pela cabeça de ninguém, coisas desse tipo. E as ideias que o Smith trata ali, as discussões que ele traz, elas são muito próprias dele. Tipo, ele dá o pontapé inicial em muita coisa ali. Então, eu digo assim, de todos esses autores, eu acredito que o mais importante, para todos, assim, até para o que viria depois, e para a existência dos outros autores, eu acho que o Smith, com certeza, é o mais importante de todos. Exatamente. E eu, aqui tem o, no livro do, no livro tem uma citação do, do Liocio sobre o Smith, que eu anotei, que é, o sistema que o Adam Smith descreve, não é criado, e sim espontâneo, resultou das, de necessidades práticas, que começaram com a troca dos povos primitivos, e prosseguiram com as formas mais elaboradas de comércio, depois do surgimento da propriedade privada, das leis tribunais, ou seja, do Estado, de novo, né, a teoria do Estado, vindo depois do comércio, e sobretudo, da divisão do trabalho, que multiplicou a produtividade. É basicamente uma ordem espontânea, que o Smith está descrevendo, né, e que depois o Hayek veio e escreveu, de forma mais magistral, mais completa ainda, sobre, tipo, não só a ordem espontânea do comércio, mas também a ordem espontânea das instituições humanas, né, mas vai entrar em Hayek depois. Olha, uma frase que eu marquei aqui, foi uma das que mais me chamaram a atenção no livro todo, é a primeira vez na história, que alguém afirma, que a sociedade poderia ter um movimento próprio, ou seja, até aquele momento, ninguém tinha nem pensado sobre ordem espontânea, sobre não ter alguém dirigindo, e o Smith foi o primeiro cara que começou a falar sobre esse assunto, tipo, olha a importância desse cara. Hoje a gente fala de economia livre, não planificada, tipo, tudo começa ali nesse cara, é sensacional. Exato. E tem um trecho também, que ele, que o Lhosa cita um capítulo do livro do Smith, que é, que o Smith tinha uma desconfiança em relação ao Estado como inimigo potencial do cidadão trabalhador e cumpridor das leis. Cara, isso é um insight, cara, como é que tu consegue ter esse insight lá na, lá na, mil setecentos e pico, sabe? É, é muito bacana isso, velho, é muito bacana. O que esse cara conseguiu construir, pra, pavimentar, assim, ele fez uma base, pra se construir as outras coisas em cima, né? Precisou dele. Sem ele, a história seria outra, né? Pra vocês verem, o quão importante é o Smith, tipo, o nome do nosso podcast, sai dele. Foi ele o primeiro cara a falar sobre mão invisível, né? Isso, para muitos leitores de A Riqueza das Nações, foi desconcertante descobrir que o motor do progresso não é o altruísmo, nem a caridade, mas antes o egoísmo. É, ele falando aqui sobre a mão invisível, e depois o Lhosa fala isso aqui. Outra coisa que o Smith comenta, ele pega dois livros, né? O Smith pra citar, um deles é esse do, é obviamente, é o... A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações, obrigado. Outra teoria de sentimentos morais, e essa eu queria ver de vocês aí, que vocês já falaram algumas vezes, que o que move o mundo é o ódio, uma coisa assim, que o Smith tem uma tese contrária, né? O Smith acreditava que decência se impõe sobre a indecência, e por isso que a sociedade é possível. E agora? Não discordar do velho Smith? Cara, geralmente é uma piada, né? Que move o mundo é o ódio, mas lá quando a gente for, lá na frente falar sobre o Uriça e a Raposa, a gente pode responder isso aí. Tá bom, beleza. Lá no Uriça e a Raposa. Se esquivou, se esquivou. Eu acho que tem essa resposta, eu acho que tem essa resposta lá no Uriça e a Raposa. E tu, Thiago? Ah, é isso aí, eu vou discordar do Smith agora. Não, tem coisa pra discordar dele, né? Mas assim, as coisas pra se concordar, não dá pra tu pegar o que se discorda dele, né? Não dá pra se perder tempo. Sim. Daí tem coisa do Smith aí que ele até cita no livro, por exemplo, de como é que se formam os preços, de que o preço é calculado em cima do trabalho, né? O trabalho embutido dentro do preço. Isso é a teoria clássica, né? De formação de preço, que não é mais utilizada na economia, porque justamente teve a revolução marginalista do qual um dos três proponentes simultâneos que tiveram aí de escolas diferentes foi o Carl Menger, no final do século XIX, e que é a revolução marginalista onde se chega à conclusão, a gente já falou em alguns episódios aqui, de que valores são subjetivos, que é o problema que os economistas clássicos, que nem o Smith, não conseguiam responder. Por que que se tu tá sedento no meio do deserto do Saara, tu vai valorizar mais um copo de água do que um diamante? Por que que o preço do copo de água vai ser muito maior do que o preço do diamante? Tipo, os economistas clássicos não tinham uma resposta pra isso. E é justamente porque é subjetivo, vai de acordo com a necessidade e a demanda individual, quem coloca o preço é o consumidor, e é de acordo com aquilo que ele tem maior preferência, que ele dá mais valor e é por isso. Na margem. É na margem, exatamente. Muito bem. Mas o coitado do Smith ia chegar nisso sozinho também, porque ele tava sozinho, tava produzindo tudo sozinho, né? Como é que ele ia chegar em todas as respostas? Eu não sei tanto sobre ser sozinho assim. Não, ele tava sobre onglos de gigantes, né? Porque o cara lia demais, ele tinha bibliotecas e tudo mais. E o melhor amigo dele era o... Era o Hume. Hume, David Hume, né? Sozinho, tá? Mas foi, olha, uma muito boa parte do... Muito bom o capítulo sobre o Smith. O Smith cita tanta coisa, ele fala sobre crédito, ele fala sobre o escândalo que gera dinheiro e como o dinheiro é manipulado pelos estados pra gerar inflação, pra pagar as contas do rei e bababá. Tudo na história se repete, se recicla, é sempre a mesma coisa. O principal, talvez, que o Smith tenha... Principal não, mas uma das principais coisas que o Smith contribuiu foi a questão da divisão do trabalho, né? A promoção do capital. O Lioça cita dentro do livro dele que é... Isso é a base do sistema capitalista, né? E eu acho que a gente não vive... A gente não vive num sistema capitalista, a gente vive num sistema intervencionista, que é uma mistura de um sistema de propriedade privada com, enfim, o Estado se metendo, fazendo intervenções. E a noção da divisão de trabalho ser justamente o que possibilita a sociedade de massas, é algo que vem depois de outros autores, né? Tipo, é justamente o fato de que cada um de nós se especializou a tal ponto de conseguir contribuir valor dentro daquele pequeno campo de conhecimento, que é o que permite a gente justamente contribuir com a sociedade e com essa divisão do trabalho internacional que permite que a gente tenha acesso a tudo que a gente tem, né? Onde ninguém aqui sabe produzir porcaria nenhuma sozinho, quase. Não sabe produzir um lápis, não sabe produzir um copo, não sabe... Mas a gente tem acesso a tudo a preços muito baratos por causa dessa divisão do trabalho. E que a acumulação de capital é o que importa justamente para a sociedade sair da miséria, que é o que o Brasil e os países desenvolvidos nunca entenderam. O Brasil não existe, né? Os nossos brasileiros que comandam, enfim, não entendem. É que é justamente... Tu precisa acumular capital. Tu precisa de capital para seguir adiante na vida e deixar patrimônio para os teus filhos saírem da miséria e que é aquelas ideias esquerdistas de taxar o ganho das famílias e tal. Distribuição, Paulo. Só fala distribuir, distribuir. É, no Brasil aqui ninguém se fala em criar. Eu vou fazer dinheiro, criar algo. É só até redistribuir. Mas não é só no Brasil, né? Teve essa semana... Com certeza que não, mas aqui é... Você teve até na semana... Eu até vou botar na show notes aí para o pessoal que não viu aquele... Aquele político canadense perguntando para os outros... Que é um liberal clássico. Perguntando para os outros políticos como é que se cria... Como é que se cria o dinheiro que vai pagar as contas. Tipo, ninguém sabe responder. Muita vergonha ler. Eu vou botar aqui. Muita vergonha ler esse vídeo. Eu felizmente não assisti isso. Bora para o próximo? Vamos para o próximo. Cara, olha só. Eu só queria falar uma última coisa sobre o Smith, que é o seguinte. Ele fala de todas essas teorias e traz muita coisa nova. Mas é legal comentar que se fala muito contra o liberal. Que o liberal defende os ricos. Que o liberal odeia a pobre. Qualquer coisa assim. Cara, lá em Ander Smith, ele já era muito contrário aos ricos. O Lhosa diz aqui que ele era muito severo contra os ricos. Que dizia que se tu não tem uma real economia livre, os ricos vão acabar monopolizando e passando por cima dos pobres. Então, tu vê que essa preocupação sempre existiu. E que essas ideias de que o liberal não gosta de pobre e amar rico é uma bozeira total. Tipo, há 300 anos. Verdade. Bom, ótimo ponto mesmo, Thiago. É que, na verdade, a maior parte, não sei, mas muitos liberais, eu me incluo neles, é tipo, a preocupação do liberalismo é justamente como tornar a sociedade próspera para que não haja mais pobreza, não haja mais gente miserável. E não é uma ideologia para ajudar o rico. Até porque se o rico ganha o dinheiro dele através de favores junto ao Estado, ele é parte do problema, ele não é parte da solução. Então, tipo, mas é aquelas negócios, a gente está falando aí de um espantalho, muitas vezes, utilizado contra o liberal, mas muito bom ponto, Thiago. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Cunha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio, e tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada, e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Gisér Degas e Gasset, vivo entre 1883 e 1955. Vai lá, Júlio. Exatamente, famoso pelo livro A Rebelião das Massas. Isso é uma outra coisa que tem na estrutura que o Lhosa fez. Ele cria subcapítulos dentro de cada autor para as obras dos autores. Então, assim, tem boas definições de cada obra ali dentro. As duas do Smith tem subcapítulos específicos para as duas principais obras dele, que é a Riqueza das Nações e o Tratado do Sentimento... Teoria dos Sentimentos Morais. Teoria dos Sentimentos Morais, que está na minha lista eterna, que eu nunca cheguei nele. E o Rebelião das Massas também está na minha lista e o Rebelião das Massas subiu agora de prioridade, porque é uma descrição excelente desse livro, cara. Excelente, assim. E do Garcia também, né? O Garcia tem um monte de coisa, assim. O cara tem uma vida bem... Não é o Garcia, não é o Garcia, é o Gacê. Gacê. Não tem R. Não tem R, cara. Gacê. É Gacê. É Gacê. Caralho, né? Tem o T mudo, eu imagino. É Gacê. Caralho. Garcia é o tio aqui da esquerda. É o Guelho. E daí o... Esse livro subiu na minha prioridade agora, porque é uma descrição excelente. Todo mundo indica esse livro, né? A Rebelião das Massas. Mas o cara teve uma vida um pouco conturbada, assim. Um pouco foi, voltou. O cara é espanhol, né? O espanhol que chegou a passar pela América Latina e tudo mais. Então, muitas coisas aconteceram. Foi na época daquela revolução da Espanha lá. Guerra Civil Espanhol. É, a Guerra Civil Espanhola. Os caras do Franco chamavam de franquistas, né? E os comunistas do outro lado. Então, ele teve alguns posicionamentos não muito claros, que meio que passou pano para os franquistas. Os caras... Ele foi acusado disso durante a vida. Então, é isso. Eu acho que entra... Vai ser dito que o Júlio passou pano para o Bolsonaro. Então, no mesmo nível que o cara. Esse mal não sou. Eu acho que é um pouco de pragmatismo da parte dele também. Da mesma forma que, por exemplo, acusam o Mises de defender fascistas. E, na verdade, a gente sabe que não foi isso. Ele estava falando que, comparando os dois, tinha um que claramente era um pouco menos pior, mas os dois eram terríveis. Então, eu acredito que teve muito isso. E parte desse pragmatismo, eu vejo até na defesa que o Gasset fazia da União Europeia. Porque eu estava lendo esses dias que a ideia da União Europeia, ela até surge para tentar parar com as guerras, porque aquela galera sempre se matou e nunca parou com isso. Então, surge um pouco com essa ideia. Tipo, cara, a gente precisa se unir, fazer um acordo, porque se a gente continuar assim, a gente não vai ter como ter uma sociedade, não vai ter como ter civilização. Então, o Gasset se coloca também a favor da União Europeia. Muito antes dela, né? Isso foi antes da União Europeia ser concebida. Ele preziu meio que ela. Então, e é... Cara, como tem países importantes que a gente não sabe nada. Para pra pensar, a Espanha é importantíssima pro mundo, né? Por um monte de coisa que ela já fez na história, e ainda é uma grande nação, né? A gente não sabe nada da Espanha. E daí o Gasset, ele detona a Espanha. Ele fala muito mal da Espanha. E eu marquei aqui porque me lembra muito o meu desdém que eu tenho pelo Brasil. Eu não estou me colocando no patamar do Gasset, pelo amor de Deus. Mas ele tem um desdém muito grande pela Espanha no decorrer da história da Espanha, assim. Do mundo de erro. E mostra porque a Espanha é uma porcaria hoje. No caso, hoje, na época dele. Ele pá, 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 porque chegou disso. E a única coisa grandiosa que a Espanha fez foi o processo de colonização, sabe? Tirando isso, o resto foi tudo ruim. Tudo é horrível. Mas essa aí, essa aí que eu anotei. Até eu anotei a mesma frase. Eu anotei, é. A única coisa grandiosa é, meu Deus, isso era um genocídio. Não é, tipo... O imperialismo... É, exato. É bizarro porque o Gasset fala mal do nacionalismo, seguidas vezes aqui dentro, de acordo com o Lhosa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a Espanha meio que perdeu o rumo quando ela parou de ter um projeto nacional que unificasse ela e desse vazão justamente à demanda popular e tal. E eu achei horrível essa ideia de que a única coisa boa foi a colonização. E a outra coisa que daí foi o Lhosa que comentou, que o Gasset já falava, era a respeito dos separatistas na Espanha, né? Mesmo as notas, cara. Tu copiou e diminuiu. Exato, mas é que a gente pensa o de parecido, né? Mas é, tipo, falando mal da Cataluña, do País Vasco, tipo, dos movimentos separatistas. E daí o Lhosa comenta que o problema desses movimentos é que eles voltaram... Quando tinha a ditadura franquista, não havia esse problema, essa demanda tão forte do separatismo. E que ele voltou a crescer justamente com a democratização. Houve uma delegação de poderes para regiões autonômicas, que ele chamou lá na... Que essas regiões deram ganhar mais poder político. E, a partir disso, localmente, os separatistas utilizaram os sistemas educacionais para enfiar a goela abaixo a noção do separatismo. Eu não sei se isso é verdade, não fui estudar isso. Mas é, tipo, eu achei meio estranho, assim, o Lhosa comentar, tipo, como a ideia de dar mais poder autônomo para uma região pode ser problemática. Não que não possa haver uma manipulação lá na ponta, né? Não duvido, mas, tipo... É, tipo, separar o Rio Grande do Sul, cara. Eu tenho medo. Sim, eu que não moro aí, eu gostaria. Mas tu gosta do Milk, Tiago? Tu é seu presidente do Milk, cara. Tu quer, não é? Não, mas depois vem a Manuela. Não, não. Mas olha só, o Gasset tem esse negócio do povo, da identidade do povo, assim. É interessante mergulhar no que ele escreveu para entender mais, assim. Porque tem esse negócio que é bem nacionalista. Ou talvez seja patriótico, talvez tenha dois... Patriótico, acho. É, talvez tenha dois... Talvez não tenha dois... O Lhosa fala aqui que ele era antinacionalista, tá? Isso. Acho que é um pouco diferente, assim. Mas aí, esse negócio, esse negócio... Tá criticando o Lhosa e o Gasset. Tem todo esse negócio ante o chamado da tribo, né? Ante tu ser um cara mais... Que não seja submetido à tribo. É, coletivista. Mas essa definição do Gasset, talvez seja pela minha percepção, talvez não é pela minha percepção, mas eu tenho que amadurecer mais ela, parece muito um chamado de tribo, parece uma tribo absoluta que ele tá falando aqui. Essa identidade nacional da Espanha, que foi fortalecida pelo homem espanhol como um conquistador. Sabe, tu cria aquela narrativa do herói em torno do homem espanhol, e daí os separatistas estão corroendo a alma do povo, a alma coletiva. Corrói o subs... Isso tá entre aspas, então é uma citação do Gasset, operam no subsolo da alma coletiva, o separatista. Sabe, aquela coisa assim, pô, pelo amor de Deus, velho. Ah, o cara lá do canto da Espanha, deixa ele viver a vida dele, entendeu? Ele não é espanhol, sabe? Mas daí tem esse... Ah, é um rancinho, assim, que esse capítulo, assim, do Gasset, embora eu fiquei encantado pela rebelião das massas, mas o autor não me chamou assim. A gente não comentou muito exatamente sobre o que é tal da rebelião das massas, né? É praticamente uma análise e ao mesmo tempo uma crítica, né? Ele falando de como o desenvolvimento do capitalismo diminuiu o poder das elites naturais e aumentou o poder do povo, porque agora aquela massa que antes praticamente só trabalhava para sobreviver, agora tem acesso a produtos, agora tem acesso à educação e outras coisas, assim, e a sociedade se transformou num local onde tudo é feito para essas massas. Então, a cultura acabou perdendo valor, tudo acabou perdendo, digamos, a beleza alta cultura, digamos assim. O outro livro, o livro anterior do Gasset é sobre a arte, né? Sobre como que a arte desmorona, não me lembro como é o nome do livro, mas é... A Desumanização da Arte é um livro pré-esse, que ele mostra como a arte começou a ficar terrível quando a massa começou, e depois ele escreve a massa, arranca a massa massa. Então, o Gasset tinha um pouco dessa visão de que a cultura é algo importante para a vida da pessoa, e que todo mundo deve procurar ser culto e inteligente, e que a sociedade atual acaba se afastando disso e virou algo baixo, de menos valor. É um bom ponto, eu separei uma citação aqui, que é a primazia das elites, isso é do Gasset mesmo, a primazia das elites terminou, as massas, libertas da sujeição àquelas, enrompem de maneira determinante na vida, provocando um transtorno profundo dos valores cívicos e culturais e das formas de comportamento social. Como o próprio Lhosa fala no capítulo, ele diz que o Gasset era um elitista, que ele acreditava na primazia das elites, mas ao mesmo tempo ele não queria impor goela abaixo isso das pessoas, ele acreditava numa sociedade plural e democrática, mas ele dizia que a cultura ficava pela média de baixo quando tu expandia. Olha, essa parte de arte, acho que todas as coisas que eu menos estudei na minha vida, eu tenho muito interesse em estudar, o livro do Gasset me parece bem interessante, mas ele me pareceu assim, e até o próprio Lhosa comenta, que ele não entendia nada de economia, que os erros dele muitas vezes eram de abrir mão de liberdades econômicas, que ele não tinha noção disso, mas ele era um liberal mais político, ele seria mais um liberal americano talvez do que um liberal no nosso sentido. Uma das coisas a mais do Gasset que eu queria comentar é a ideia da nação, até separei duas frases dele aqui, uma que, primeira, definição de nação, a nação seria então um projeto sugestivo de vida comum, e depois ele tem uma outra citação, que é, a nação é um plebiscito cotidiano. Bom, eu até não duvido que seja isso, mas tipo, que horror, né? Que horror, tu ter que passar o tempo inteiro que nem a gente tá aqui, a gente tá aqui no Brasil, o tempo todo cotidiano é o sistema de preço, é o livre mercado, esse é o plebiscito. Não, isso é, óbvio, concordo contigo, agora, não deixa de ser um plebiscito cotidiano, diário, o que a gente vive na política, porque, porque nos é imposto, não é por escolha, mas a gente, tipo, o que acontece todo dia, ah, o fulano, tipo, sei lá, ontem aprovaram um projeto que regula criptomoedas dentro do congresso, tipo, eu vi hoje no Twitter, ah, entendeu? Tipo, eu fiquei puto da cara, daí, tipo, cara, é isso, eu tenho que, tenho que prestar atenção na política, porque a política está prestando atenção em mim, tipo, e realmente, tem um monte, tipo, a máquina funciona por si só, e a gente tem que ficar ali acompanhando e vendo o trem descarrilhar ao vivo. Eu só vou citar uma frase aqui que talvez resuma quem era o Gasset, olhou, você escreve o seguinte, o que era ele, politicamente falando? Livre pensador, ateu, ou pelo menos agnóstico, civilista, cosmopolita, europeu, adversário do nacionalismo e de todos os dogmatismos ideológicos, democrata, sua palavra favorita sempre foi radical. Muito bem. Friedrich von Hayek. Agora a gente está em casa. É, agora você está em casa, hein? Para o outro socialista. É um cara muito bom, muito bom. Muito radical. Então, o Hayek, vocês querem começar? Antes de falar do Hayek, que para quem está nos ouvindo quiser dar mais uma mergulhada no Hayek, nós temos o episódio 116 que fala sobre Hayek. Então, assim, esse episódio 116 que a gente fez com o JP Bastos, o João Pedro Bastos, a gente fala sobre Hayek, mas aqui nós vamos falar a percepção do Ljosa sobre Hayek. E tem fofoca lá. Tem fofoca, tem fofoca. Vai lá, manda, Tiago. O Hayek teve uma vida meio que largou a mulher para ficar com uma prima. É, prima, né? Isso, uma prima. Um amor de infância que voltou depois. Exato. E daí ficou... Malditos amores de infância. Ficou queimado, ficou queimado com os amigos dele que ficaram putos com ele porque ele foi com a esposa e tudo mais. Mas está lá no outro episódio mais bem descrito. Tem um trecho aqui que o Ljosa define pela explicação do Hayek, a definição de civilização, que eu achei genial. Civilização, palavra que na boca de Hayek quer dizer liberdade, legalidade, individualismo, propriedade privada, livre mercado, direitos humanos, convivência e paz. É uma boa definição para a civilização. E a gente fala bastante aqui no podcast sobre... várias coisas que a gente chama que é anti-civilizatório, qualquer coisa geralmente que a gente ataca a esquerda principalmente, eu e o Fuchs, a gente cita que tem várias atitudes anti-civilização, se encaixam muito bem dentro dessa definição de Hayek. Cara, é por isso que eu gosto muito dos austríacos, porque assim, diferentemente de outros liberais que vão falar de democracia, tolerância, igualdade, esses caras estão falando de propriedade privada, tipo, você precisa respeitar o indivíduo porque a propriedade privada é dele. Ponto. Se tu colocar isso como base, tu limita o poder do Estado de fazer um monte de coisa que esses outros tipos de liberais achariam correto, ou pelo menos faz parte do jogo, digamos assim, né? Então tu vai ver um Mises, tu vai ver um Hayek e outros autores, principalmente da escola austríaca, eles vão estar ali falando de que, tipo, tu precisa respeitar o cara trabalhar, produzir, ter a grana dele, ele poder ter liberdade de fazer o que quiser, no máximo, tu te preocupa com a segurança. Ponto. E deixa o cara livre, sabe? Então, só nessa tua situação, Júlio, já dá pra ver a diferença dele pro Gasset e pra outros que vão vir aqui. Exato. Na verdade, ótimo ponto. Ótimo ponto. E sobre propriedade privada, eu tinha uma nota que eu esqueci de falar, mas o Adam Smith começa, ele defende a propriedade privada lá, né? Isso eu não sei se a gente chegou a falar aqui antes, mas a genialidade do Smith. O Hayek, ele, pra quem, enfim, pra saber mais detalhes sobre a vida dele, a gente vê esse ótimo episódio mesmo, mas o Hayek, ele ataca muito, tipo, o confronto dele foi muito contra o Keynes, né? Que era o grande opositor ideológico dele, embora eles fossem, concordassem muita coisa, de acordo com o próprio Lhosa, né? Mas a ideia é que, uma das ideias que o Hayek bateu muito, era contra, justamente, o construtivismo social que era imaginado pelos socialistas, né? E o Hayek, ao entrar na questão, justamente, da ordem espontânea, ele deriva, tipo, que a sociedade se organiza, naturalmente, as instituições, elas derivam de uma organização espontânea, ninguém manda fazer uma instituição social, ela acontece, naturalmente, numa sociedade, enfim, civilizada. e que a ideia socialista de um planejamento central, onde tu vai determinar todas as partes, como é que elas vão funcionar e como é que vai ser o arranjo da sociedade, é uma ideia antinatural, que é uma ideia que, justamente, tu tá determinando, de cima pra baixo, como é que a sociedade tem que funcionar. E que isso é a arrogância fatal. Inclusive, tem um livro dele, que tá citado aqui, que é um livro que ele, justamente, ele ataca essa ideia de que um planejamento, de cima pra baixo, vai ser eficaz, porque isso é muito difícil da gente introjetar, mas um dos, um grande, um grande artigo do Hayek, que eu recomendo, vou botar, até não, tá aqui, vou botar na show notes, que é o uso do conhecimento na sociedade, acho que eu já citei, olha, inúmeras vezes. que é basicamente que o conhecimento humano, ele está disperso, né, eu, Júlio, o Thiago, que a gente tem cada um os seus valores, a sua visão, as suas experiências, e tipo, as suas leituras, a sua visão de mundo, e é, a sociedade inteira é composta de uma, de um conhecimento enorme que está disperso, que ele tá completamente, tipo, dividido, subdividido, baseado na história individual de cada um, e isso não é possível de um planejador central conseguir compor de cima pra baixo isso pra todo mundo. E se a gente pegar um exemplo prático, quando a gente pega que o governo vai fazer alguma coisa, que o governo federal vai fazer alguma coisa, a gente tá falando que, digamos, o presidente da república, a gente elege a cada quatro anos um concurso de popularidade pra ver quem é que vai comandar o país em quatro anos. Isso é isso, né? Esse concurso de popularidade, o cara é eleito e daí vai lá, o governo vai fazer tal coisa, daí o presidente determina tal coisa. Tipo, quando o presidente determina alguma coisa pela sociedade inteira, ele tá dizendo que, tipo, ele está entrando na individualidade de cada um de nós em relação àquela decisão e ele está tomando aquela decisão pela gente. ou seja, ele não tem o conhecimento da ponta que a minha experiência me diz o que é que vai ser melhor pra mim e eu posso estar muito bem errado. Essa é a grande diferença. Se eu estou errado no meu comportamento individual, eu vou errar, mas eu não vou errar pela sociedade inteira. Essa é muita diferença. Paga sozinho. Exato, eu pago sozinho, no máximo a empresa ou as pessoas que estão trabalhando comigo, pode ser que eu faça um dano enorme, mas ainda assim vai ser um dano muito menor do que se eu tiver uma escolha centralizada lá em Brasília a 3.500 quilômetros de mim definindo não só a minha vida, mas de 210 milhões de pessoas. É impossível de dar certo. Isso é uma coisa que tipo, é óbvio quando tu pensa a respeito, ao meu ver, mas tipo, a ideia de que tu vai eleger alguém e essa pessoa vai tomar decisões, não uma, não duas, mas milhares de decisões ao longo de quatro anos pela vida de todo mundo e vai acertar? Tipo, é impossível isso. Paulo, eu penso o seguinte, cara, pensa naquela naquela mãe ou naquele pai que tem um sonho para o filho, ah, meu filho vai ser advogado, vai ser médico, vai fazer isso, aquilo, geralmente isso dá errado, se um pai ou uma mãe não consegue determinar o futuro de um filho, não, um presidente vai determinar a vida de 210 milhões de pessoas, mas nem a pau, quem é que acredita nisso, que vai dar certo isso? 99 precisa de uma boa ação. Exato. Não, 99 não, tem, sabe, mas tem uma frase aqui do texto que define bem isso que tu falou, Fux, e várias palavras que tu utilizaste aí está aqui, está nessa frase, o fator-chave da civilização não é a razão nem o conhecimento, isso é importante, dizer que a razão não é o fator-chave da civilização, porque muita gente refuta o que o Fux acabou de falar, dizendo, não, mas se for bom cientista, eles conseguem fazer, se eles tiverem os inputs dos dados corretos, eles conseguem fazer o planejamento, o cientificismo, botar os caras acima para conseguir resolver melhor que o burro que está na punta, então ele bota bem claro que não é nem a razão, nem o conhecimento que é o fator-chave da civilização, mas certa submissão de ambos a uma tradição depurada pela experiência vivida, então assim, a experiência vivida, a pessoa que está vivendo lá, que está encarnando o problema dela, ela é que sabe qual é a melhor tomada de decisão para aquilo dela, mas essa frase é muito boa. Eu gosto muito dessa parte do Hayek, ele é meio que um, digamos assim, um darwinista da sociedade, ele acredita nessa evolução espontânea e ele vai, tem um livro, está aqui atrás, daqui a pouco eu até pego para mostrar aqui no vídeo para quem está vendo, que ele fala exatamente sobre isso, de como a sociedade cresce e se desenvolve de forma espontânea e que ninguém consegue controlar isso, é algo que vai muito além da razão, da racionalidade e que sempre dá problema quando alguém tenta se meter nisso e passar por cima dessa tradição que tu citou. Muito bom. E não é, e sobre a ordem espontânea, É tradição depurada, né? Não vamos dizer que eu estou defendendo aqui tradição, é tradição depurada pela experiência vivida. Isso, exatamente, é o resultado, né? Da teoria com a experiência, é os erros fatais do socialismo. Muito bom. Esse é o livro aqui. É aqui, cara, isso aqui é muito mais do que um livro sobre economia, é um livro sobre biologia, sobre ordem espontânea, esse livro vai ser sensacional. Boa, vou botar na show notes, os erros fatais do socialismo. É muito interessante isso que ele comenta, Que nem toda ordem espontânea é boa por obrigação. Não, não vai ter ordens espontâneas de instituições ruins. Só que, isso o Lhosa citou no capítulo, que tipo, as ordens espontâneas que permitem um maior desenvolvimento humano, elas acabam se sobrepondo sobre as ordens espontâneas ruins, porque elas permitem mais acúmulo de capital, elas permitem justamente que a sociedade se desenvolva e, portanto, ela vai crescer e vai dominar, não no sentido militar, mas no sentido intelectual, as sociedades que tiveram as ordens espontâneas piores, né? E se a gente vai olhar para a história, vamos pensar o próprio fim da escravidão, a ordem espontânea que matou o fim da escravidão, teve uma legislação e tal, mas foi tipo o entendimento de uma parte da sociedade que primeiro era errado, depois que era utilitariamente era pior, porque as pessoas não estavam necessariamente com os sentidos corretos para trabalhar, né? E depois, tipo, a ideia de que tu, não só tu empregar elas e tornar elas trabalhadoras, permite que elas acumulem capital, permite que tu cresça uma economia em cima. Isso é uma, tipo, não veio um, não foi um decreto real que determinou isso, né? Isso foi consequência, qualquer determinação legal a respeito da escravidão foi consequência das ideias que foram desenvolvidas sobre por que que escravidão é errada. Então, tipo, essa ideia da ordem espontânea, de uma ordem espontânea desenvolvida, se sobrepor a outras, eu achei sensacional. O Hayek é maravilhoso, é maravilhoso. E o contrário da civilização que ele bota, ele deixa bem claro, ele tá falando que civilização é isso e o contrário é construtivismo ou engenharia social, que é isso que o Fugues acabou de descrever, né? Ele descreve o que é o construtivismo e engenharia social e como foi fracasso todas as vezes que foi tentado fazer que o negócio não funciona, sabe? Ele deixa uma descrição excelente disso. Eu já não vejo com tantos bons olhos isso, Paulo, porque me parece um pouco de... depois a gente vai discutir em outro autor, né? Mas um pouco de historicismo, assim, tu acreditar que a ordem espontânea boa com certeza vai ganhar da ordem espontânea ruim, assim. É que é com certeza, né? É. Mas, é, eu não sei, eu acho que não é tão simples assim, eu acho que é um pouco otimista essa visão. Acho que a sociedade vai e volta, sobe e desce, uma nasce, outra morre e a gente meio que vai andando assim e não tem muito, assim, um lado, ah, vai ir pra esse lado. Daqui a pouco a escravidão volta, a gente não sabe. Não, perfeito, assim, deixa, bom ponto, né? Deixar bem claro, não é que a história sempre vai evoluir, isso realmente, no outro autor é citado bastante, que é o Popper, que a ideia da história tem um lado certo e tem uma trajetória certa. um caminho previsível. Um caminho previsível. É, um caminho, tipo, isso eu concordo, não é correto. Agora, tu tem uma ordem espontânea que permite, por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra do século XVIII, lá da Revolução Industrial, versus tu tem um, sei lá, tu tem um sistema feudal que se sobreviveu. não é que o sistema capitalista necessariamente vai ganhar, mas ele vai ter muitos mais incentivos econômicos para isso. Agora, vai que, tipo, sei lá, vai que os caras desenvolvem outra coisa e conseguem destruir aquela civilização antes. Os caras focam em guerra, por exemplo, enquanto tu tá lá fazendo arroz, tipo, né, os caras te invadem, já era tua sociedade. É, exato, existe, mas é aquilo, né, se tu tá desenvolvendo, tipo, se tu tá se desenvolvendo, tu tende, né, a ter mais chances de ganhar. Mas é aquilo, tipo, tu pode ter uma ordem espontânea, por exemplo, nós aqui chegamos à conclusão de que o anarcocapitalismo é maravilhoso e deveria ser aplicado no mundo inteiro, mas na verdade a gente é comandado por um banho de estatística. Eu quero ser aplicado só na minha vida. Ah, perfeito, concordo. Também não quero aplicar sobre o mundo inteiro, mas digamos, tipo, nós temos uma, acreditamos numa ordem espontânea melhor e a gente, assim, subjugado pra uma ordem espontânea piora. Então, sei lá, o Lhosa vai descrever nas obras de Hayek e ele chega numa obra que nunca entrou pra minha lista e agora entrou pra minha lista, que é Os Fundamentos da Liberdade de Hayek de 1960. O Lhosa diz que é o melhor livro de Hayek e ele faz uma excelente defesa, assim, porque é Os Fundamentos da Liberdade mesmo. O Hayek faz uma depuração da liberdade pelo que ele cita aqui. Eu fiquei bastante interessado também de ler esse livro. Fiquei muito interessado por esse livro. Já li Hayek, mas esse livro não, então, lê-lo-ei, que parece interessante. Todos os homens nascem iguais, é a tese do livro, todos os homens nascem iguais. Não, peraí, mas o Hayek... Refutando, ele refuta. Ah, refuta, exato, porque justamente a ideia de que os homens têm sido iguais. É, da desigualdade, ele defende a desigualdade, todos os homens, ele refuta a tese que todos os homens. Vamos falar da igualdade de oportunidades, então, que eu acho que é citado ao longo do livro inteiro, e tipo, não sei a opinião de vocês a respeito, mas, primeiro, óbvio, ponto de partida, que eu acho que todos nós vamos concordar, é de que a lei deve ser igual para todos, não tem que ter uma lei preferencial de acordo com a classe ou, enfim, qualquer características, mas, de que seres humanos são desiguais por natureza. E, se tu quer fazer igualdade de oportunidades, tu está dizendo o seguinte, se o Júlio nasceu mais inteligente que o Paulo, e tipo, e os dois têm uma situação socioeconômica similar na família, tipo, como é que é que tu vai corrigir a desigualdade original? Não tem como corrigir, entendeu? Então, tipo, a ideia de tu, a única maneira de tu corrigir é se tu penalizar o Júlio para que o Paulo consiga ficar no mesmo nível do Júlio. Então, tipo, a ideia de que tu vai consertar isso de alguma maneira, ao meu ver, é um problema muito grande. E aqui volta o que eu já falei em outros episódios, inclusive da Marise, né, que é, eu, até esse livro aqui, são vários autores do século XX, e tu vê que eles, tipo, muito das brigas que esses autores estão lutando contra o marxismo, contra isso, eles estão tentando explicar capitalismo ou, enfim, livre mercado para um bando de gente que não quer isso e que não, a sociedade inteira de coletivista que não estava afim disso. Parece o trabalho que a gente faz aqui. Exato. Só que, tipo, depois eu falo, mas é, tipo, o ponto é, é muito mais difícil a gente fazer qualquer, qualquer coisa em relação, tipo, a defesa do livre mercado quando a base da nossa sociedade tem um dinheiro fictício, um dinheiro inflacionário. Então, eu acho que a briga de muitos liberais ao longo da história, especialmente do último século, é lutando contra, tipo, um sistema que é, por natureza, antiliberal, que é o sistema onde o Estado está manejando a moeda e, tipo, isso tornou tudo mais difícil. Eu, honestamente, pode chamar de poliana aqui, mas eu acredito que se a gente resolve a moeda, 90% dos problemas que a gente vê de pobreza, de miséria, de o país não crescer, se resolve. Ah, tem que compensar e ajudar as pessoas pobres para elas terem um ponto de partida melhor em relação às ricas. Tipo, eu não, eu sou contra por princípio, mas não seria contra necessariamente, mas, tipo, não vamos, não adianta de corrigir isso agora, porque a correção disso vai custar tão caro que o muito melhor é tu resolver a moeda e fazer o pobre parar de sofrer agora as consequências de uma moeda inflacionária. As dificuldades vão ficar muito menores se tu tem uma sociedade que é premiada a poupança, o investimento, a manutenção do capital no longo prazo e, tipo, isso, a baixa preferência temporal que vem disso e, então, lutar contra, tipo, todas essas outras coisas que a gente tem que lutar contra, elas são muito menores de impacto em relação à sociedade e à mudança da sociedade do que é consertar a moeda, que é o principal, ao meu ver. Hoje em dia a gente tem algumas discussões aqui no Brasil de liberais ou alguns chamam de sociais democratas falando sobre, sei lá, eu já falei no outro episódio, mas falo aqui de novo, sei lá, distribuir absorventes e coisas assim. Tu vê que, por exemplo, Hayek, Friedman e outros autores eles estavam muito mais focados em coisas mais importantes tipo educação ou ter um sistema de imposto que não seja tão destruidor ou ter ou não ter um sistema monetário que vai fazer exatamente isso que tu tá falando ou tu ter um sistema legal que funcione. Então, se os liberais brasileiros que acreditam na existência do Estado estivessem falando desses temas e não falando dessas coisas assim, tipo, ah, eu me baseei nesse estudo e vou fazer essa política pública que vai usar, que vai ajudar essa parte da população, eu acho que a gente conseguiria ter discussões que propusessem soluções muito melhores do que as que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Mas é o problema disso, né, que é uma pauta que não é sexy o suficiente, né, como é que tu vai falar de, tipo, a verdade é que tá passando um projeto ali de absorvente grátis, entendeu? Daí o político liberal tem que dar um pitaco, o Livres tem que dar uma opinião, porque ele é um instituto que vai se posicionar politicamente sobre as coisas das pautas nacionais que estão em votação, e daí, tipo, é isso, a inércia do sistema, ele não é pra discutir o que realmente importa e o maior problema, não tá na pauta discutir a moeda nacional, isso não é pauta, pauta é, tipo, aceita, cala a boca, vamos discutir o absorvente grátis, entendeu? Não é o Banco Central ter que ser fechado, é muito difícil, é muito difícil. Não que eu ache que essas pautas, que nem tu falou, não tá sendo discutido porque não é uma realidade do Brasil, é que nem eu falei lá no grupo do Discord esses dias, cara, a maior parte da população literalmente caga no chão no Brasil, então tu não tem como a gente tá discutindo sobre Banco Central e liberalismo, isso aqui que a gente tá discutindo, cara, é uma parcela tão mínima da população e se isso for surtir um efeito gigantesco, grande, que realmente vai fazer mudança, é a minha opinião, daqui 5, 10, 15, 20 anos. Mas a opinião, mas a posição do Paulo, eu sou, por isso que eu sou sócio desse cara, eu gosto porque essa é a solução, se tu tem a porra de uma solução desse teu problema, tá apresentando, seja ele qual for, não tem outra solução assim, melhor aparentemente, tá, a gente tá jogando com as cartas que nós temos na mesa nesse exato momento aqui, talvez possa ter uma outra solução melhor, mas do que nos foi apresentado até agora é a porcaria da destruição da moeda que tá deixando um monte de gente comendo lá do cocô, entendeu, é isso, é isso, entendeu, é essa concentração de poder que gerada pela destruição da moeda, e se o cara quer pregar de bom moço lá no congresso pra plateia dele, dizendo que, não, eu sou um cara que tô procurando alguma coisa de solução, então vai pra porra da solução, tu não tá indo pra porra da solução, tu é um mentiroso, tu quer ficar firula, é firula. Eu acho, não necessariamente é mentira, tá, eu acho que... Não, não, exato, é falta, é o blue pill, o cara tá no blue pill, ele não admite descer do pedestal assim que ele chegou, ele não admite, não admite dizer, porra, será que eu tô errado, é o cara que chegou no ápice e consegue, eu vou citar um maluco aqui, mas é o Elon Musk, o Elon Musk, ele tá no ápice, é o cara mais rico do mundo, ele tá no ápice, e ele revê posições dele, sabe, isso é uma das coisas que eu admiro nele, ele seguido, ele revê posições dele, sabe, e as outras pessoas não conseguem rever, isso é um bando que chegaram num topinho qualquer e se acham, ah, eu sou tocha agora, não é nada, não é nada, só que as pessoas não conseguem rever. É que a inércia, isso é uma coisa assim, é tipo, a inércia do sistema é muito forte, com certeza, mas a inércia do sistema é muito grande, entendeu, tipo, tu chegou, foi eleito, Júlio, foi eleito deputado federal, chegou lá em Brasília, tem que fechar o Banco Central, tem que fechar o Banco Central, tipo, foda-se, ninguém se importa com isso, as pessoas não dão bola pra esse negócio, então, tipo, é muito difícil, porque na democracia a gente tem que tentar convencer todos os outros, tem que convencer um grupo de pressão pra que esse grupo de pressão consiga fazer pressão nas pessoas certas e ele consiga manipular a mídia pra mídia entrar, só que a mídia ganha teta do Estado, então, tipo, e o Estado quer manter a moeda, então, tipo, quando é que vai virar a pauta da mídia? Não vai virar, entendeu? Imagina, os caras querem privatizar a casa da moeda, não conseguem? É uma gráfica, é uma gráfica! Os caras não conseguem privatizar a porra da empresa que não sabe entregar carta. É, cara, tipo assim, é foda, por isso que é isso que me incomoda na democracia, que o Lhosa defende aqui ao longo do livro inteiro, tipo, comparado aos regimes despóticos, 10 mil vezes melhor, os juros não tem... Totalitários. É, tipo, é muito melhor. Agora, a democracia não é o lugar onde tu consegue desenvolver uma sociedade melhor. No melhor dos casos, muitas vezes, o que ela faz é só diminuir a velocidade da degradação um pouquinho. E muitas vezes ela acelera. No caso da Alemanha nazista, e, tipo, agora, o nosso autor ali foi eleito um comunista no país dele, um comunista. Então, tipo, o que vai fazer ainda não? É um pessoal, é mais pessoal, é tipo um PSTU. É um PSTU da vida, os caras têm umas propostas horríveis, horríveis. Então, tipo... É um negócio bizarro. Democracia permite essas coisas, né? Agora, vamos ver, eu tinha mais uma coisa. Tem um ponto aqui do Hayek que isso é o erro do... Isso é a confusão que dá quando tu lê mais de um livro ao mesmo tempo. Eu tinha citado um negócio que eu pensei que era de um outro livro, mas era desse livro aqui mesmo. O Gasset, sobre o negócio do patriotismo, o Hayek explica muito bem. É no Hayek que está a explicação entre diferença de nacionalismo e patriotismo. E ele faz uma descrição de patriotismo que é bem bacana, eu nunca tinha lido. Ah, e aonde que ele faz essa descrição de patriotismo? No famoso artigo dele, que é o pós-fácil desse livro que a gente acabou de citar, Fundamentos da Liberdade, tem um pós-fácil desse livro que é muito famoso. Eu já tinha lido esse artigo, eu quero reler ele agora, que é Por que não sou conservador. Esse artigo é muito famoso do Hayek, ele é pós-fácil desse livro. Eu já tinha lido especificamente o artigo e ele cita Patriotismo é um sentimento benévolo de solidariedade e afeto à terra que nasceu, aos seus ancestrais, à língua que fala, à história vivida pelos seus, coisa perfeitamente saudável e legítima. Sabe, eu achei bem bonita essa defesa dele aqui de patriotismo. Eu gosto disso também. Depois ele detôna o nacionalismo. E isso é um negócio que é meio natural, tipo, tu gosta do lugar que tu nasceu, das pessoas. Cara, isso teve uma boa infância, não pode ser. Mas tu gosta do lugar que nasceu, das pessoas que convivem dando infância, sabe? Isso tem um apego sentimental fora da lógica, fora da razão, por aquilo ali. E aí, depois ele detona o nacionalismo, que é uma paixão negativa, perniciosa, afirmação e defesa de que o próprio é contra o estrangeiro, que se o nacional constituísse um valor em si mesmo, algo superior, uma ideia que é fonte de racismo, de discriminação e de encerramento intelectual. É bizarro, ele faz uma descrição que encaixa muito bem na definição do que ele não é um conservador. E tem só um ponto do Lhosa que ele comenta no livro aqui, nesse capítulo do Hayek, que eu só queria ressaltar que eu acho que está completamente errado, que ele fala sobre a crise financeira como sendo uma moderna expressão dramática do colapso das ideias e valores hayekianos, tipo, a crise financeira, não fala que é desde oito, mas a crise financeira moderna e tal. E, tipo, isso mostra que o Lhosa não estudou uma parte central do liberalismo, que é justamente a moeda. A crise econômica é fruto justamente da tese austríaca, que eu concordo, que é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que basicamente explica de como a manipulação da taxa de juros pelo Estado gera consequências negativas, não intencionais, muitas vezes, e que isso gera o ciclo econômico na maneira como a gente conhece. Então, tipo, não acho que o Hayek está errado, é simplesmente, tipo, a gente não vive o conceito do Hayek. O Hayek, inclusive, falava de desestatização do dinheiro. Então, e eu... Tem livro sobre isso. Exatamente. Então, tipo, é até por isso que eu acho que o Lhosa fala no início do capítulo de que o Hayek era intransigente e radical. E, tipo, porra, eu acho que o Hayek ainda não lê. tem uma pequena parte aqui, um pouquinho antes de tudo isso que a gente está discutindo, que eu acho que fala bem sobre por que que muita gente não é libertária. Diz aqui, a obra inteira de Hayek é um prodigioso esforço científico e intelectual para demonstrar que a liberdade de produzir e comercializar não serve para nada sem uma ordem legal, estrita e eficiente que garanta a propriedade privada ao respeito aos contratos e um poder judicial honesto, capaz e independente do poder político. Então, quando a gente fala sobre alguns liberais e outras pessoas, tipo, ah, o cara nunca leu Rothbard, nunca leu Libertários e tal, eu acho que muitos leram, muitos não leram também, mas eu acho que essa parte é o fundamental, assim, porque, tipo, tudo que a gente tem, não aqui, mas digamos, num país desenvolvido, num país bom, assim, existe porque tem um sistema legal, tem segurança, mais ou menos nums e outros e tal, e quando a pessoa imagina essa ordem legal num sistema como esse libertário, digamos assim, talvez ela não consiga imaginar que isso funcione e tenha receio, então ela prefere esse sistema que a gente tem, que funciona, entre aspas, um mal necessário do que arriscar numa ideia, entre aspas, de novo utópica, que nunca foi tentada, etc, etc. É, acho que está certo, vamos para o Popper? Depois do Hayek, é o Popper, que é o que ele se declara o mais fã de todos, o Popper é o autor da Sociedade Aberta, seus inimigos, o método científico, né, e tem várias obras de sentido, é outro austríaco, que também teve que fugir da Segunda Guerra ali, inclusive, foi mesmo o próprio Hayek teve essa situação de que eles tiveram que sair da Áustria, sair da Alemanha, para sair, para fugir da guerra, porque também estavam sendo perseguidos. O Lhosa fala aqui, né, 16 parentes próximos, seus tias, tias, primos, primas, ou morreriam, ou seriam, enfim, aniquilados pelo humanismo, todos os judeus. Exatamente. Cara, 16. É, é um horror. E o Popper acabou conseguindo uma vaga na Universidade de Christchurch, que foi uma cidade, inclusive, que eu morei na Nova Zelândia em 2004, uma cidade pequena, quer dizer, 200 mil pessoas, e tipo, fiquei com inveja. É, tipo, a segunda, eu não quero ir para Nova Zelândia, lá tem uma comuna no país. Eles proibiram cigarro agora, meu amigo. Aham. Não, proibiram cigarro a partir de determinada idade. Ah, eu posso, é só quem nasceu a partir de 2008. Só que estado benevolente. Tipo, coisa linda. Ah, o que a gente vai fazer? Vamos proibir quem nasceu a partir de 2008. Ah, e 2009, não? Não, 2008. Foda-se, é regra britária, não tem nada a ver. Aí, deve ter muito médico, eu vindo horrorizado. Não, mas tem que proibir mesmo. É, tipo, esse é o ponto todo. Não, tipo, esse é o ponto todo de vários desses autores, o Hayek, o Popper, eles citam, tipo, a ideia de que tu vai coordenar a sociedade de cima pra baixo, vai desaparecer, o cigarro. Tipo, então vai desaparecer o cigarro, as pessoas ainda querem fumar e vão continuar fumando, goste ou não. Elas vão fumar outros cigarros, elas vão fumar o Bill, que é o que vende aqui no Brasil, importado do Paraná. Cabo de rato. É, tipo, vamos fumar coisas piores, sem os filtros, sem nada, e tipo, vai ser pior, entendeu? Então, tipo, a ideia, mas mesmo que conseguisse, mesmo que eles conseguissem fazer, e talvez algumas coisas um dia eles consigam, rastreando a vida de todo mundo, e o que que, uma moeda controlada pelo Banco Central, onde tu não pode consumir mais cigarro. Talvez um dia eles consigam fazer. mas tipo, se o Estado tem o poder de determinar o que tu vai consumir, aplica isso pro resto da tua vida. Aplica pra tu ter agora um burocrata em Brasília, determinando que tipo de gasto tu pode ter. O pretexto é o problema, não é nem o cigarro em si, é o problema do pretexto do poder. E já o Popper, ele fala justamente... Falando dessa comuna aí, só deixa eu falar dessa comuna, a presidente, primeiro. Petista, petista, essa é uma mulher, é uma petista. Cara, tem um vídeo, eu vou botar no show notes, eu vou botar no show notes o vídeo dela, deixa eu anotar aqui, rindo pra uma câmera, falando assim, sim, 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 agora é só se vacinar pra sair pra rua. E rindo assim, cara, é psicopatia, velho. É uma coisa assim, é doentia, parece coisa de filme, filme distópico, assim. Cara, é muito triste o jeito que ela tá olhando, olhando pra câmera como se estivesse falando com uma criança, tipo que eu tô falando com o meu filho assim, sim, 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 é só tu botar um sapato que tu não vai deixar sair pra rua, sabe? Cara, é bizarro, bizarro, assim. A Nova Zelândia é tido como um lugar bacana. E é um lugar maravilhoso, mas aí entra um pouco desse conformismo social, tipo, o quanto as pessoas vão aceitando que o Estado vai, cada dia ele vai consumindo uma coisinha, ele tira isso, tira aquilo, e um dia ele tira algo que tu não gosta, um dia tu vai ficar brabo, entendeu? Não, mas daí talvez seja tarde demais pra voltar. A gente olha aqueles rankings de liberdade econômica, a gente vê esses países como a Nova Zelândia e outros e tal, e fica feliz e fala de liberalismo. Cara, a gente tem que entender que o mundo é dominado pela social-democracia, não pelo liberalismo. A gente tem liberdade econômica, mas quem manda é a social-democracia. É, é verdade. E que o Karl Popper era um, é, ele era um, tipo aqui, tipo aqui, vamos ver se todo mundo grifou o mesmo, vamos ver se todo mundo grifou o mesmo. Eu passei um pouquinho as páginas, vamos ver, ele tava falando que a liberdade econômica que Popper defendeu, devia ser complementada, mediante uma educação pública de alto nível, ok, outros liberais defendiam, isso eu acho justo, não tem problema. E diversas iniciativas de ordem social, com a criação de instituições para proteger, o economicamente fraco, do economicamente forte. Aposentadoria, seguro-desemprego, assistente de trabalho, educação gratuita, escola pública, proibição do trabalho infantil, e aí vai mais um monte de coisa. Não, tem a frase, tem a frase que o, que o Lhosa bota assim, o Popper é limpidamente claro, abre aspas, o poder econômico pode ser quase tão perigoso como a violência física. Ah, toma. Toma, mas é senhor. vai que seja. Ok, ok, vai que seja. Mas tipo, qual é o problema que a gente encontra na nossa sociedade do dia a dia? Não é que as empresas têm um monte de empresas horríveis que fazem as coisas horríveis, é óbvio. E tipo, tem muitas que fizeram coisas horríveis, especialmente quando aliadas a estados, quando tem o poder econômico, o poder político grudadinho, daí sim que a gente se ferra mais, entendeu? Então, mas o Popper, diz ele, que é um grande liberal. Eu, eu fiquei bem interessado, eu já li Popper, eu li essa do método científico dele, eu li há muitos anos atrás, é um livro, é difícil, mas é muito válido. E o Popper, né, ele viveu entre 1902 e 94, e ele escreveu, tipo, enfim, ele era austríaco, eu acho, né? E ele acabou se mudando tanto para Nova Zelândia, depois ele voltou para dentro, para a Inglaterra, e de babada aí, Júlio, tu que gosta, ele é uma pessoa extremamente puritana, que inclusive diz o Lioça que nunca beijou a mulher dele na boca, né? Então, esse é o Mas, um cara brilhante, inegavelmente, e, deixa eu puxar aqui o... O cara é todo reprimido, assim, né? Não se reprima, não se reprima. O cara é reprimidaço total, assim. E ele era copinista mesmo. Não botei aqui que ele era copinista, não podia ter ficado aquilo. E... É que ele não era judiano, ele era de origem judia, né? Tipo, ele convertido. Mas, vocês têm alguma coisa para falar dele aí? Não, eu tenho aqui. Sim, a gente não falou nada ainda. Exato. A gente não falou, estamos só na fofoca aqui, mas tem um caso que ele teve um embate com um cara chamado Wittgenstein, Wittgenstein, Wittgenstein. Wittgenstein, que é sensacional, velho. Nunca ouvi falar nesse Wittgenstein, mas... Ele é bem famoso, filósofo. Exato. O cara, e tanto é que o Lhosa fala também da vida sexual desse Wittgenstein, que ele também... Wittgenstein era viado. Exato. Ambos tinham traumas sexuais, só que opostos, assim, um era... Tu pode falar essa palavra, Paulo. Exato, se eu tenho lugar de... Exato. E daí eles tiveram um embate genial, assim, numa sala que poucas pessoas viram, e virou um evento histórico, aqueles poucos minutos que eles tiveram dentro daquela sala, tendo esse debate. O Lhosa descreve, ele tem livros, inclusive, só para descrever, que entrevistaram as pessoas que estavam nessa sala, nesse debate. E o cara esse, o Wittgenstein, ele pergunta para o Popper, vamos ver, porque é uma briga sobre a existência de uma regra moral. E daí eles estavam brigando, discutindo, para saber qual era a existência de uma regra moral. Esse outro cara pega um atiçador de fogo, que tinha uma lareira perto, pega um atiçador de fogo, segura na mão, e daí ele... E ele, então, fala para o Popper. Me dê um exemplo de uma regra moral. E o Popper responde, não se deve ameaçar conferencistas com um atiçador. E daí... Quebra o... Quebra o... Daí algumas pessoas falam que o cara atirou longe o negócio, saiu correndo. Outros que a frase foi dita, depois ele dessaiu. Isso. Tem várias teses. Eu ia comentar isso. Tu vê que o mais interessante desse relato não é nem o ocorrido, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato de ter várias pessoas e ninguém saber exatamente o que aconteceu. Foi um negócio que aconteceu em 10 minutos e cada pessoa tem uma visão, uma interpretação, e até hoje ninguém sabe muito bem de um fato. E aí depois, enfim, a gente vai acabar entrando na discussão sobre história e tal. Se um fatinho desses em 10 minutos a gente não sabe, não tem muita ideia do que aconteceu, imagina a história, imagina o passado, o futuro. São coisas que o Popper vai discutir também, né? Exato. O Popper, ele comenta justamente da dificuldade de se descobrir a verdade, né? Que a verdade não se descobre, ela vai sendo descoberta, desculpa, a verdade final não se descobre, ela vai sendo descoberta e esse processo não tem fim. A verdade é provisória e ela dura enquanto ela não é refutada. Então, tipo, isso é a base do método científico, né? E é muito interessante isso, porque realmente esse caso é um exemplo perfeito sobre isso, que tipo, os caras teve um livro a respeito disso, que foi entrevistado, pessoas estavam na sala e as pessoas deram opiniões diferentes. E a gente mesmo, quando a gente lembra das coisas do nosso passado, o nosso cérebro adapta a realidade para aquilo que, enfim, a gente tem mais interesse. Então, é importante dizer que o Popper não é relativista, né? Ele não diz que a verdade é relativa. Ele diz que a verdade tem um pé na realidade objetiva e é quando acontece a coincidência da teoria com os fatos. E é ali que se tem. Então, tipo, a possibilidade do erro está sempre presente. A gente sempre pode estar errado. E essa ideia do Popper, então, que é a base do método científico, é muito interessante, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele, tipo, ele tem altos embates ideológicos com outras pessoas, né? Ele não é uma pessoa sem suas paixões, mas esse cara revolucionou, né? O mundo, completamente, a partir do método científico. É, e ele tem dois grandes livros, eu acho, né? Que é esse livro de método dele. A lógica da pesquisa científica, ele tem a miséria... Ele é muito famoso no meio científico por esse livro, assim, que é muito citado, né? Ele tem a miséria do historicismo, que é a ideia justamente de que tu vai ter uma sociedade... Desculpa, que a história tem leis inexoráveis que levam a determinado caminho. Por exemplo, o marxismo acredita nisso, né? Então, ele desce porrada no marxismo. E ele tem o... que é o livro-aum dele lá, eu até tenho nunca ali, tá na lista também de livros acertos, pra ver que é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Aí, tipo, a tese toda do Popper é resumida em relação a justamente o fato que tu tem que ter uma sociedade que é aberta, onde tu tem a possibilidade da conversa, da pluralidade, da discussão, e que não existe necessariamente uma verdade que vai ser tabu e que não pode ser discutida. Que se tu tem isso, tu tá justamente impedindo o progresso de haver a discussão que vai levar justamente à descoberta dessa verdade transitória. É o livro mais famoso dele popularmente, assim, fora do meio acadêmico e esse livro. E sobre política, no caso, né? Mais em ciência política. Mas isso faz um link bastante interessante com o que a gente falou lá no episódio do Mil, né? Essa coisa de tu ter liberdade de expressão, porque assim tu se discute, cada um dá a sua opinião e tu consegue se aproximar mais da verdade dessa forma, né? Essa ideia de sociedade aberta do Popper tem muito a ver com isso, assim, né? Tipo, em vez de tu impor uma única verdade, tu deixa a sociedade livre com algumas regrinhas ali e tal pra não virar um caos e a sociedade vai se ajustando pra se chegar mais próximo do que é bom, verdadeiro ou menos falso. Eu consegui criar, assim, meio que no imaginário, assim, depois de ler o livro, criar um entendimento do que que o Lhosa vê como... Dá pra entender o Lhosa, etc. Porque ele pegou autores que têm certos... têm certos meios, assim. Todos os autores, ou a grande maioria, passam por essa sociedade aberta, que essa é uma tese muito forte pro Lhosa, que ele cita em outros autores, ele vai citando ela de vez em quando. Esse negócio da... que tá no Garcê e tá num outro autor mais da frente que a gente ainda vai falar, que é essa mídia, que é essa mídia fuleira que existe, que tem um autor mais da frente que eu esqueci agora que a gente vai citar, que bate muito na televisão, né? Que é o que o Garcê faz lá. É o próprio Popper que fala no final da vida que ele queria uma regulação tipo um conceito de medicina, equivalente a um conceito de medicina para a mídia, porque ele ficava horrorizado com o que a televisão tava fazendo com os jovens. Exato, é o próprio Popper. Exatamente. E tudo, a propriedade privada é algo importante pro Lhosa. Então, eu vejo que ele pegou autores que são o pensamento dele e ficou bem fácil de entender eles. Eu acho que seria interessante ler depois um livro do Lhosa dizendo alguma tese, porque provavelmente vai estar traduzida aqui. Mas é interessante porque isso da sociedade aberta é uma... é fundamental, seja liberal, libertário, mas essa crença de que tu tem que ter uma sociedade plural, que as pessoas podem falar o que elas quiserem e tal. Tipo, né... A liberdade de expressão é algo importantíssimo pro Lhosa. Eles citem quase todos os autores. E é isso, tipo, se tu é liberal e tu não acredita em liberdade de expressão, tu não é liberal. Eu acho que isso é tipo... Isso dá pra dizer que não tem como estar dentro do campo liberal. Isso não acredita que as pessoas têm direito de falar, especialmente, num ambiente público, o que elas pensam. O Popper, né, que viveu até 94, ele tem esses livros todos, mas uma coisa que eu queria ressaltar pra vocês é que ele se declarava um otimista, né? E ele dizia que o mundo atual é o melhor que a humanidade já teve, mesmo que seja um mundo com várias deficiências e tal. E isso me leva ao ponto que tu comentou antes, Thiago, que é uma coisa que eu... Tipo, foi bizarro porque eu tava lendo esse livro e daí, sabe, aquele negócio, tu tá lendo há horas, ali tu enche o saco, tu quer dar uma... uma ciclada, né? Daí, pá, peguei o celular, abri o Twitter. Meu Deus, eu olhei assim, é tipo, é a sociedade... As redes sociais, elas trazem a decadência do mundo no nosso dia a dia pra gente enxergar e tu não pode dizer nada, né? Tu não pode dizer tu soltar, olha, barbaridade, tá descarrilhando o trem, aí tipo, vou reclamar aqui, é só o que pode fazer, não tem mais nada. E isso foi aquele negócio, tanto no episódio que a gente gravou sobre o Mil, que tem aquela frase do Mil sobre o Marco Aurélio e o cristianismo, né? De que ele, enfim, enxergava o cristianismo que era um problema e tal, que ele via a sociedade decadente por um lado, mas por outro lado vinha essa coisa que ia mudar tudo e ele podia piorar, ele não sabia. Então, tipo, nós vivemos, nós seres humanos, somos falhos e a gente sempre vive em sociedades decadentes, ao meu ver. Decadentes, não decadentes completamente, mas tipo, com profundos problemas, com profundos problemas. Isso foi até uma pauta de discussão dentro do nosso Discord, uma ótima discussão entre o Tiago e outros apoiadores ali, justamente tipo, a gente enxergar, porque agora a gente tá todo mundo no Brasil, tá todo mundo no Brasil, tá foda, tá muito depressivo olhar pro contexto nacional. Mas esses caras, desses sete autores aqui, seis que foi do século XX, cara, os caras viram duas guerras mundiais, duas guerras. Tipo, eles viram, tipo, o mundo, agora a gente acha que o estatismo é grande, então o mundo era muito mais estatista. Exato. Tipo, era muito pior. Então, tipo, é aquele negócio, é o clichê do copo meio cheio, meio vazio, tá ligado? E assim, não só duas guerras mundiais, né? Os caras viram uma guerra fria, né? Tu não sabia se ia estourar uma bomba atômica ou não daqui a um mês, daqui a uma semana. Tu viu boa parte da Europa virando comunista. Tipo, cara, quem passou pelo século XX, digamos assim, o cara nasceu na década de 50, na década de 40, e ainda vive hoje, eu tenho certeza que esse cara olha pro mundo hoje e acha que é muito melhor do que ele viveu boa parte da sua vida. E a gente tem problema? É, não, e é, e é isso que eu tô dizendo. Tipo, a gente vê muito problema e a gente vê muitas ameaças ao que a gente encontra, que a gente percebe como civilização, com certeza, eu vejo também, mas tem muita coisa boa, cara. e tem lugares que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eram ruins, hoje estão muito melhores, tem lugares que eram extremamente melhores e hoje estão ruins, e as coisas vão melhorando, piorando, e por que eu tô dizendo isso, né, porque eu geralmente discordo muito de quem só olha pras coisas ruins e esquece das coisas boas que a gente tem por aí. Geralmente essa pessoa, como eu costumo dizer, tá sempre vendo o Apocalipse na esquina ali daqui a uma semana, e eu discordo completamente disso. É, é uma questão, eu não, tipo, eu discordo também, mas eu entendo, é tipo, é baseado nos teus valores, é uma questão muito individual de como é que tu enxerga a vida, entendeu? Mas, tipo, o mundo, que o mundo deu uma piorada nos últimos anos, especialmente com a pandemia, é inegável que deu, é só endividamento, enfim, todos os problemas eu não vou ficar citando aqui. Com certeza, claro. Então, tipo, a gente não dá pra, não é ninguém aqui que tá sendo poliana de dizer que inevitavelmente vai ser melhor, porque, de novo, o historicismo está errado, não existe uma lei inexorável da história, né? Agora, que a gente está vivendo o melhor mundo disponível da nossa história, com certeza, não tem como negar isso. E, tipo, com todos os problemas. Isso, pra mim, é uma razão de otimismo. Não é que, inevitavelmente, o mundo vai ser melhor, mas existe a chance de que ele vá ser melhor ou de que ele vai, pelo menos, manter, manter esse nível de civilização, e, por isso, que a gente tem que lutar por isso. Tipo, não dá pra dizer, ah, vai tudo, vai virar um apocalipse. Ok? O apocalipse pode ser que aconteça, mas, tipo, não tá certo. E é nós que temos que defender isso de impedir isso de acontecer. Excelente. Cara, o Popper tem várias citações bonitas, assim, várias citações bonitas, em que o Lhossa consegue descrever elas muito bem. Tem uma parte, tem várias vezes no decorrer do livro que tem defensores da liberdade de expressão, né? E como o Popper é um baita defensor da ciência, assim, do método científico, do método, da descoberta da verdade, ele usa a liberdade como fundamento pra ciência, né? Frente a isso, acho que o avanço da ciência depende da livre concorrência de pensamento e, portanto, da liberdade. Então, assim, somente o livre pensamento de poder falar besteira, de poder falar coisa errada pra poder provar que aquilo tá errado é que vai fazer com que a ciência avance, né? Outra coisa que ele fala, que é o... que o Mises já bateu lá, ele vai batendo no historicismo e ele chama o John Stuart Mill de historicista. Todo mundo bate no Mill, né? Meu Deus do céu. Eu pensei porque, assim, na minha ignorância eu tava vendo que ele tava indo pro lado do Mill, assim, tava indo, tava indo, tava indo, mas de repente ele vai e chama o Mill de historicistas. Eu acho que isso acontece pelo aquilo que a gente discutiu naquele episódio sobre o Mill, eu acho, que eu comentei que tinha essa parte dos liberais que viam a história como simplesmente progresso indo pra cima e era impossível de voltar pra barbárie. Acredito que seja isso que ele está dizendo. É, exatamente isso. E é essa a questão ele mesmo falando que a barbárie sempre pode voltar. E é por isso, tipo, aquele negócio da liberdade, o preço dela é a eterna vigilância, né? O bárbaro tá sempre no portão. Ou, como disse o cara no nosso episódio de sobrevivencialismo, é o Júlio Lobo. A sociedade tá há quantos dias de entrar em desespero se acabar a água, se acabar a comida, e, tipo, pra acabar a água numa cidade, é só não funcionar o sistema de água e, tipo, ainda mais no sistema estatal é mais fácil ainda estragar. Então, a barbárie tá sempre disponível. A gente tá falando sobre historicismo, mas acabou não explicando exatamente o que que é. Então, só pro pessoal entender um pouco, pra quem não entende. E aí eu já indico, leiam esse livro de historicismo do Popper, mas também tem um livro Teoria e História do Mises que também fala sobre isso e é interessante ler. É um livro bem bacana. O Lhosa vai escrever o seguinte, Não se pode predizer o curso da história humana mediante método científico ou racional algum. Isso seria historicismo. Ou, que aqui é um pouco mais aprofundado, se você acredita que a história está escrita antes de se fazer, que ela é a representação de um roteiro pré-existente, elaborado por Deus, pela natureza, pelo desenvolvimento da razão, pela luta de classes e as relações de produção, como sustentam os marxistas, se você acredita que a vida é uma força, um mecanismo social e econômico que os indivíduos particulares têm pouco ou nenhum poder de alterar, se você acredita que o percurso da humanidade no tempo é racional, coerente, portanto previsível, se você, enfim, acredita que a história tem um sentido secreto que, apesar da sua infinita diversidade episódica, lhe dá coordenação lógica e ordena como um quebra-cabeça à medida que todas as peças vão se encaixando no seu lugar, então você é, segundo o Popper, um historicista. Foi um pouco longo, mas, enfim, em resumo, não dá para prever a história, não é que não dá para prever a história, mas não existe nenhuma maneira racional, lógica, de tu afirmar que a história tem um movimento único e certeiro. Digamos isso, é o historicismo. Não, não que tenha um movimento único, é que tenha um movimento que tenha padrões que tu consiga replicar para frente. Não há um padrão decifrável que tu consiga replicar, porque não há. Não há como observar, porque não há. O outro ponto aqui que o Popper ressalta é que o gradualismo versus a revolução, ele chama de engenharia social e outra, engenharia holística, visão holística, sei lá, mas é, tipo, as classificações dele, o próprio Lhosa fala que ele é meio confuso, mas que o gradualismo versus a revolução é, a solução para o Popper é um reformismo e que o reformismo é compatível com a liberdade. É um sentido, tipo, tu revolucionar é tocar fora as instituições, é tocar fora as coisas existentes em troca de um pretexto tópico de que tu vai ter uma solução melhor e que isso é ir contra o próprio método científico, o próprio método de descoberta da verdade de acordo com o Popper. Então, isso é bem interessante pensar assim, até nós libertários, que a gente muitas vezes quer ter treinadas assim, enfim, políticas, ah, se o Estado não tinha que fazer e blá, 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 mas a ideia de jogar fora tudo que a gente tem é problemática, né, e quando a gente vai para dentro, quando a gente olha especialmente para a ação política dentro da democracia, é um problema muito grande, né, que a nossa tese, a teoria libertária, ela é um modelo e o modelo é sempre uma aproximação da realidade, um bom modelo, né, ele não é a realidade. Então, tipo, a realidade do jogo político é muito diferente da realidade do libertarianismo ou do liberalismo e a verdade é que dentro da política, gostemos ou não, a política tem o seu funcionamento e esse funcionamento pode ser não muito bonito, a gente acha horrível, mas é como funciona e a maneira pela qual a gente pode reformar o sistema ou mudar o sistema é através dessa ferramenta que é a política ou pegar em armas que a gente acha errado, então a gente não vai, então só sobra o que é a política, de resto acordar as pessoas individualmente que é o que a gente faz um tapa, blá, blá, mas tipo, para mudar o Brasil vai ter que passar pelo campo político, goste ou não. Eu não acho só errado pegar em armas, eu acho que não funciona, mas só complementando o que tu diz, está perfeito o que tu comentou e ele diz que é assim por causa de coisas como tradição e costumes da sociedade, quando a gente pensa em revolução, quando a gente pensa em mudanças bruscas, a gente esquece que a sociedade ela funciona de determinada maneira porque ela tem determinadas pessoas e costumes e um passado e várias coisas que estão no jogo que são importantes e que devem ser levadas em consideração. Tu não pode mudar do nada a sociedade porque ali existem determinadas pessoas que pensam de uma forma, que reagem de certa forma, que gostam disso, que não gostam daquilo e tu tentar mudar do nada é perigoso porque tu não sabe qual vai ser a reação dessas pessoas, se elas são se adequais a esse sistema ou não. Então por isso que a maioria dos liberais, enfim, outras ideologias acreditam muito mais na reforma do que na revolução. Tinha um último ponto do Popper que eu queria ressaltar que é a questão da linguagem que ele fala justamente da manipulação da linguagem e tipo o próprio Ljosa ele fala que ele traz os exemplos de uso da linguagem pela escola de Frankfurt de que linguagem é poder de que linguagem tem alguns deles que defendem que linguagem é tudo e tal ele é a própria construção do poder a gente no episódio da filosofia da linguagem a gente trata justamente como a manipulação da linguagem é realizada justamente para dar poder mas tipo mas a linguagem é só é um código ele é um código para facilitar a nossa comunicação e se tu manipular isso tu consegue sim favorecer o nosso determinado apalto e isso essa briga de manter a língua as palavras o significado das palavras é aí que está a manipulação que especialmente ao meu ver a esquerda mais radical faz que ela vai mudando sentido então democracia tipo deixa de ser um sistema para enfim para eleger seus líderes e tal e passa a ser tipo ai tu não é democrático tipo tu é portanto anti-civilização se tu não acredita que nesse sistema da democracia que eu estou falando é o que é correto tu é racista porque tu não está te declarando anti-racista então tipo vão mudando os postes né vai mudando vai sempre adiando onde é que está a posição e tipo essa briga é o que eu falo sobre a própria palavra liberal a gente não pode abrir mão da palavra liberal os liberais deveriam especialmente se preocupar com isso o Eli Vieira fala muito sobre isso também que é tipo se a gente abre mão da palavra liberal logo mais a gente vai estar discutindo a palavra libertário que a gente tirou deles e que também tem vários sentidos né não é só um não é só eles a Manuela Dávila se diz libertário exatamente Júlio vamos próximo próximo aí bora vai ter trezor essa coisa acho que agora mais meia hora no máximo a gente mata duvido vamos ver então vamos para o próximo Fux é em francês o nome tu sabe falar não eu não sei falar de francês como é que o Guilherme falou que é esse eu não perguntei pra ele mas eu vou Raimundo esse foi o que ele falou esse foi o que ele falou Raimundo Arron Raimundo Raimundo não Raimundo Arron mas é com o é Raimundo ele se fala mun no lugar do o talvez seja Raimundo Arron mas é eu sei que é Arron isso eu gravei então é esse cara aí que é um francês um francês um francês então são dois franceses e aí de novo vou pra aquela tese de que a gente não entende lufas do mundo tipo na Espanha o cara não entende lufas da Espanha e a França que é algo importantíssimo pro Ocidente seja pra bom seja pra ruim mas a França é importante pro Ocidente a gente conhece nada da França e os dois caras que ele cita da França aqui são caras importantíssimos dentro da França muito interessante os dois eu não conhecia nenhum eu também não conhecia nenhum os caras são muito legais o pensamento dos caras é muito bacana e é liberal os caras são liberais não são libertários mas são liberais eles defendem uma coisa boa numa época que era ruim numa época assim que era ruim defender essas ideias e na França e na França e ambos são contemporâneos de Sartre então era difícil eles se impor porque Sartre dominava tudo na França é o cara que dizem que dominou o século exato o século de Sartre então é interessante esses dois aqui sem leituras boas sobre a França gostei gostei bastante foi surpreendente os autores que ele trouxe porque nós como libertários tu vai esperar não quem são os principais atores que te influenciaram cadê Mises porra não botou Mises não mas aí ele pega os outros caras que também são importantes e para intelectual intelectual não citar um francês também o Arron eu nunca li nada direto dele mas ele tem uma tese que a gente já comentou aqui no Tapa algumas vezes eu acho eu não sabia que era dele mas que o marxismo é uma religião secular é uma religião religião ele trata como religião é uma religião exatamente e isso é muito interessante inclusive tem um paralelo que ele faz que justamente ela tem ter seus pecados tem toda a sua estrutura de quem são os bonzinhos quem são os maus qual é o que tu faz que vai ser mal o paraíso o paraíso exatamente tipo o principal luta do Arron foi contra os marxistas inclusive ele era um cara bem de boa temperança de acordo com o Lioça e que uma das únicas vezes que ele perdeu a paciência publicamente foi durante as revoltas de maio de 68 que é citada por 10 em cada 10 professores universitários como o grande movimento do acidente como algo mega importante e o Lioça desce a porrada fala nossa que tipo esse negócio teve um impacto minúsculo foi chamar atenção dentro da França e tal mas que não foi uma coisa que teve diz que foi mega importante para eleger um presidente que era contrário a essa galera toda e daí ele tem um texto muito bom aqui que ele fala todas as crises revolucionárias porque o francês já viu um monte de crises revolucionárias todas as crises revolucionárias francesas são seguidas depois da fase das barricadas e das ilusões líricas por uma ordem com a volta arrasadora do partido da ordem então sempre vai vir depois da marretada imagina um ditador depois de alguém muito forte com um pulso muito forte mas é aquilo tipo muitas pessoas sei lá que votaram no Bolsonaro no Trump e tal eles votaram nessas pessoas porque tipo é um dedo do meio gigantesco para tipo o que eles veem que tipo a esquerda está fazendo e tal e a esquerda faz o contrário também pesa a desordem eu quero alguém agora que bota a ordem é exato e esse é o miolo né é o democracista oi? oi? eu quero alguém que bote a ordem olha o país mas esse é o grande miolo da democracia nós aqui opinativos políticos e liberalismo e tal e tem os conservos tem os esquerdos mas na verdade as pessoas que tem opiniões políticas são minoria a maior parte está alheia são os que eu não tenho uma tradução boa para esse português mas tipo é o normie que eles chamam nos Estados Unidos é o cara normal alheio eu tenho e eu tenho uns amigos meus que são normies que não tipo não gostam dessas definições ele é um cara desconectado da vida política ele não está preocupado com a batalha do campo de ideias e tal e eu gosto de ver assim eu fico pensando o que tem que acontecer para esse cara se interessar minimamente a ponto de não que ele não acompanhe notícias mas tipo que ele comece a pensar eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que eu me instruir eu tenho que pensar não não está no universo de muitas pessoas eu passei por esse processo quando eu comecei a estudar política tipo em 2013 estavam acontecendo as manifestações e eu não entendia absolutamente nada sobre nada disso que a gente está falando nem tipo 1% e aí deu um totiquezinho vou aprender e tal mas é difícil a maioria cara o brasileiro é um povo sofrido está interessado em trabalhar e ter o que comer amanhã então eu nem julgo a maioria das pessoas que não se interessam nessas coisas o normie que o Fux acabou de descrever para o marxista é o lumpen proletariado é o cara que não tem consciência de classe então vamos descrever o lumpen agora sobre a revolução de 68 a revolução entre aspas ele cita um negócio ele falou o movimento caótico que levará a latino-americanização da universidade francesa genial o que é a latino-americanização a América Latina já era piada naquela época acha que o processo será carregado de paixão e delírio e sendo controlado por grupos e grupelhos extremistas cara ele definiu a América Latina grupelho é uma palavra muito boa e o Lhosa ele comenta como o Aron foi colega de classe do Sartre no início da vida ele tinha eles tinham comunicação e tal eles foram amigos na infância e daí tipo um foi pra um lado o outro foi pro outro o Sartre pra quem não sabe ele defendeu defendeu abertamente o regime estalinista e os campos de concentração antes dele os gulags antes deles ficarem conhecidos do mundo ele já defendia por princípio de que tinha tinha que fazer defender o China maoísta ele defendeu é uma coisa atroz depois da outra e daí o Lhosa comenta no livro na parte do Aron que ele vai visitar a França durante tipo acho que é 100 anos do Sartre uma coisa assim ele tá na França e daí tá tendo uma grande exposição sobre o Sartre tipo por tudo século do Sartre isso que a gente comentou e do Aron que é da mesma época não tem nada quase e daí tipo e ele faz a tese de que olha que é o outro livro dele do Lhosa né que é a sociedade do espetáculo que os intelectuais histriônicos chamam mais atenção os intelectuais tipo esse o Sartre era chamativo ele brigava publicamente com as pessoas ele fazia baderna ele tava sempre por cima e tava na mídia e isso chama mais atenção e tipo as pessoas muitas vezes prestam mais atenção daí não pelas ideias mas pelo fato que o cara tá na mídia que é o que muitos artistas fizeram né muitos artistas eles se transformaram na peça tipo eu a minha arte e eu somos um produto não é a minha arte é eu e a arte né e aí o que a gente vê hoje nas mídias sociais tipo você tem que ter uma presença tu não basta ter o podcast do tapa tem que ter o Instagram do um Instagram do outro tem que ter o resto tem que fazer dancinha no tira exato que tá todo mundo aguardando o Júlio fazer mas então olha já tá vendo pra quem tá vendo no YouTube tu vê o início do passinho do Júlio oh no oh no então é interessante pensar isso que tipo isso eu concordo 100% com o Leo é o chamar atenção tipo polemizar chama mais atenção e o pessoal presta mais atenção em ti portanto as ideias ressoam mais mesmo que sejam ideias piores tem alguma uma outra coisa que conecta alguns autores aqui ele ele cita que o Estado é mal o Estado é ruim e o Aron aqui ele também fala isso ele cita que o primeiro inimigo da sociedade desenvolvida democrática é o Estado isso foi bastante surpreendente pra mim ele cita como o primeiro inimigo é o grande mal uma entidade constitutivamente voraz opressiva burocrática sempre é espreita para o primeiro descuido crescer e abolir tudo aquilo que o Frey limita só pra explicar um pouco mais sobre o pensamento dele ele mostra o Lucio vai falar várias coisas sobre o Aron mas ele fala aqui que por exemplo ele defendia a secessão da Argélia que era algo que ele via como correto segundo as ideias liberais secessão as sociedades devem ter o direito de secessão ele fala aqui que as ideias do Aron eram coerentes e indiscutíveis não é idôneo defender por um lado o liberalismo e a democracia e por outro uma política imperialista e colonial aí já pegando o gancho lá com o Gasset que defendia algumas coisas estranhas o Aron já era completamente contrário a isso tem outras coisas aqui que ele vai falar ele vai falar um pouco sobre como é complicado definir esquerda e direita ele vai falar por exemplo que dentro da esquerda existiam trotskistas estalinistas marxistas sociais democratas então é difícil de tu falar numa única esquerda que nem a gente fala muito aqui no Brasil a esquerda a direita tu vai olhar a direita tem bolsonarista liberal conservador reacionar interessante ele está falando sobre isso ele também defendia a União Europeia diz aqui defendeu a Aliança Atlântica e jamais admitiu que a União Europeia que sempre apoiou pudesse significar uma ruptura ou um distanciamento entre a Europa e os Estados Unidos isso é bem interessante eu não anotei isso mas agora que tu leu eu me lembrei a Aliança Atlântica é a OTAN ele sempre ele é um francês pro-americano que isso é bem estranho para um francês ele defende bastante a participação dos Estados Unidos como algo que é importante para que esteja ao lado da Europa a Europa não pode se afastar dos Estados Unidos e isso sei lá uma visão mais ocidentalesca parece ser um cerne do negócio eu acho que é pragmatismo também devido a questão da União Soviética tipo tu tem ali a União Soviética invadindo tantos países pelo mundo e nós precisamos de alguma potência do nosso lado porque daqui a pouco vamos ser nós exatamente eu acho que é isso cara não tem mais nada aqui do Arron vamos para o Berlim então Isaia Berlim Isaia Berlim adoro esse nome Isaia é legal né Isaia Berlim é um é um Letônia é Sir também né é Sir ele é da Letônia na época que ela era uma parte da Rússia né que o o Isaia Berlim então ele é de 1907 desculpa 1909 a 1997 foi a vida dele é chamado filósofo discreto pelo pelo Ljosa e esse a vida desse Berlim é muito interessante muito interessante que o cara tipo eles eles saem da Letônia eles vão para São Petersburgo a família dele vai para São Petersburgo que é onde acontece justamente o golpe marxista bolchevique né e de lá eles fogem e vão para a a Inglaterra e eles por serem uma família judia embora ele depois tenha se tornado um tipo ele era um judeu não praticante ele praticava o judaísmo embora ele não não se considerasse um tipo um crente ele não acreditava obrigado ele achava importante a questão judaica no caso exatamente e daí ele era durante a segunda guerra mundial Berlim então ele foi conselheiro da parte ele foi conselheiro dos aliados auxiliando justamente a azeitar as relações entre Inglaterra e Estados Unidos ele circulava nos círculos diplomáticos ele adorava ir nas festas e tal e ele não tinha relações sexuais com nenhuma eu já estava pensando vai ser viado também mas daí aos 50 anos de idade ele descobre que ele gosta de transar com as mulheres as mulheres dos dos colegas dele da universidade ele tem caso com duas e daí é o melhor aquela é o melhor é o melhor da sua história é porque acontece isso porque é meio cativa a questão sexual dele porque ele vai para a Rússia e ele encontra conta a história da Rússia enfim eu não vou lembrar do nome mas é uma mulher não é xarapô é uma coisa assim ele vai para malcovo alguma coisa ele vai ele vai visitar depois da segunda guerra mundial ele vai visitar a Rússia a União Soviética no caso como enviado diplomático da Inglaterra e ele lá ele resolve ir na cidade natal dele que é vai visitar São Petersburgo e é São Petersburgo eu acho que ele vai mas ele vai lá numa das cidades que ele morou na União na Rússia na época depois já é União Soviética e ele passa um dia inteiro batendo papo com essa mulher que é uma contista famosa internacional que estava subjugada pelo sistema soviético especificamente por Stalin porque ela vivia presa na casa dela e prestava publicamente ela defendia o regime porque o filho dela tinha sido enviado por um gulag pelo Stalin e com a ameaça de que ia matar o filho se ela não fizesse então ela vivia uma vida deplorável e um dia o Berlin vai nessa cidade visitar e lá está ela ela tinha 20 anos a mais que ele ele já tinha uns 30 e poucos ou quase 40 sei lá e era 34 eu acho e daí ele faz ele passa um dia com ela e eles aparentemente não fazem nada mas ele tipo ele acha que ela é a musa dele ele está apaixonado e volta e ela fica presa lá daí quando ele volta passa-se alguns anos e acontece ele afloresce a vida sexual dele e ele começa a transar com uma colega uma colega não com a mulher de um colega da faculdade que ele trabalhava e depois disso ele começa a transar com outra mulher de outro colega da faculdade o que descobre e daí ele chama o cara vai na casa do cara e bate um papo o cara é bizarro a mulher sai pra caminhar no parque eles combinam a mulher sai pra caminhar no parque com os dois em casa e ele negocia e ele explica que ele gosta muito da mulher a mulher gosta dele mas pelo visto ele chegou a algum entendimento não sei exatamente qual foi a conversa é um contrato mas o cara que era o esposo o corno ele aceita que a mulher continue a transar de vez em quando com alguma regularidade com o Isaia Berlim e eles chegam e eles chegam meio que no pessoal uma vez por semana o acerto é que ele pode se encontrar uma vez por semana na Misa Berlim tá achando que poliamor veio da esquerda você não quer libertino ah eu sou libertino eu sou libertino entendeu mas depois ela a a Lime o nome dela a mulher se separa do marido que é um francês volta pra França e ela fica com ele e eles caso tinha que ser da França é pois é esse negócio de amor aberto é da França vamos vular a fofoca fora a fofoca tu foi da segunda pra segunda porque a primeira ele chega e fala pro marido da mulher eu amo a sua mulher e o cara ele fala tu tá bêbado né para com isso vamos continuar jogando bola vamos ir pra parte chata vamos sair da fofoca deixa eu só fazer um adendo ali rapidinho o nome da da mulher é a Ana Akmatova a primeira e a segunda é a Aline não não a Russa a Russa a Russa que ele foi visitar então tá adicione ela lá no Instagram uma das linhas mestra que tem em todos os autores aqui também é que as ideias não podem estar acima da realidade a realidade tem que estar acima das ideias e isso o Berlim defende muito bem amava tantas ideias e se movia nelas com tanta competência estivesse tão convencido de que ela de que são elas que devem se submeter caso entre em contradição com a realidade pois quando acontece o contrário as ruas se enchem de guilhotinas e paredões de fuzilamento e começa o reinado dos censores e policiais cara que frase linda muito bom esse cara foi do livro que eu mais gostei porque eu não conhecia nada e eu fiquei muito interessado de ler a obra dele um cara desulhou essa mega modesto ele inclusive não tinha interesse de escrever enfim tão publicamente ele era um professor universitário um cara que circulava em meios muito importantes mas tipo ele tinha escrito e feito muitas coisas mas ele não não tinha uma preocupação de publicar isso então foi um aluno dele que acabou reunindo as coisas e conseguiu entrevistar ele e fez e escreveu acho que até uma biografia dele que foi autorizada a sua publicação somente depois da morte do Berlim o Berlim inclusive antes de morrer ele faz uma última entrevista pro cara pra passar mais conteúdo mas durante 10 anos isso durante 10 anos ele dá essa entrevista e o Berlim então ele ele se porta com o desulhou só que ele se porta de forma muito isenta ao explicar as teses contrárias a sua ele tinha uma preocupação muito grande em ser intelectualmente honesto ao defender os pontos alheios isso é mega interessante no entanto ele me parece também meio blue-pilled assim porque ele dá ele defende por exemplo que é tipo ele debate intelectualmente de forma honesta o que o Marx defendia e tal mas ele essa é a eu queria fazer essa pergunta pra vocês deixa eu ter anotado aqui que é vocês acham que tipo que a gente tem que ser não defendo obviamente violência de forma alguma e tal mas eu não acho que tu tem que ter e tu tem que ser intelectualmente honesto mas tu não tu não tem que eu acho um erro tu tratar de forma civilizada alguém que não é civilizado tipo um marxista que tá querendo pegar o poder pra aplicar uma teoria que vai matar muita gente que inevitavelmente que acontece eu não acho que tu tenha que tratar respeitosamente essa pessoa tipo tu pode pode ser honesto em relação ao que ela tá defendendo pode defender da melhor maneira possível isso mas tu tem uma obrigação moral de num debate com uma pessoa dessas te portar de forma tipo dizendo olha o que tu tá defendendo é algo nefasto eu acho isso ruim de tu acreditar que tu pode ter um debate muito honesto com um cara que defende ideias que vão resultar em mortes de pessoas eu acho errado isso acho que é muita inocência o que vocês acham é mas eu não sei se ele era assim honesto honesto assim se ele jogava limpinho limpinho não mas também não é nem honesto nem limpinho se ele jogava no considerando um respeito aos marxistas ao marx especificamente ele tem uma tem até eu vou buscar aqui mas pode falar não mas eu acho que dá pra fazer isso eu acho que dá pra fazer dá pra tu pegar e desconstruir analisar o que não dá é pra num debate considerar cara a cara um marxista uma pessoa que tu possa dialogar com o cara mas eu acho que tu pode pegar esses livros antigos que tragam besteiras homéricas escritos tu pegar e fazer uma análise honesta saber porque o cara escreveu aquilo entendeu porque existiu aquilo o que o que não dá pra fazer é pegar um político marxista atual querendo aplicar essas ideias hoje esse cara tu não pode respeitar mas pegar um autor antigo e fazer um um estudo em cima eu não vejo problema essa é a minha percepção e eu acho que é isso que ele fazia né ele pegava os estudos de marx e fazia um um debulho ali considerava os caras atuais Thiago Thiago eu não consigo acreditar que a maior parte das pessoas que diferem das minhas ideias são mal intencionadas eu tendo a acreditar que muitas não tem ideia das consequências do que defendem e claramente no meio disso tudo tem pessoas que são mal intencionadas que não tem nenhuma aproximação com a moral e os valores que a gente defende eu acho que dá pra discutir também com essas pessoas mas seria muito difícil pra mim pessoalmente não tentar jogar não na cara da pessoa mas tipo tentar entrar nesses assuntos assim de tipo cara tu tá defendendo isso sabe no fundo essas ideias elas vão se transformar em assassinato em fome em pobreza seria muito difícil não deixar as paixões né se elevarem e a conversa ir pra esse meio bons pontos eu não acho também que tem que ser desrespeitoso mas eu acho que tem que chamar dar nome aos bois né mas o Berlim era um cara olha só da mesma forma que eu acho que às vezes a gente conversa com libertários ou até liberais mais radicais que também parecem não se importar muito com gente mais pobre e que só quer liberar a economia e tipo e foda-se quem conseguir se dar bem vai se dar bem quem não conseguir não vai conseguir eu também acho que essa pessoa tem alguns problemas no tipo de pensamento que ela tem e ela também não se importa e ela não tem uma moral tão parecida comigo então não é só a esquerda na direita nos libertários sempre vai ter pessoas que são meio na minha opinião podres por dentro não verdade é universal nos seres humanos ter gente ruim mas o ponto esse dele ser intelectualmente honesto o porquê disso o Berlim fala é tedioso ler os aliados aqueles que concordam com os nossos pontos de vista mais interessante é ler o inimigo o que põe à prova a solidez das nossas defesas e enfim é essa eu achei bem interessante ele tem uma obra importante isso ele tem uma obra bem grande ele explica muitas coisas ele participou inclusive também ele aconselhou a formação do Estado Israel que até o próprio Lhosa comenta que talvez tenha sido a grande falha dele que em todos os textos que ele defendeu a unidade de Israel e a criação do Estado ele não cita a questão dos residentes dos árabes que residiam lá na China exato dos árabes não dos muçulmanos desculpa dos muçulmanos localizados na região e outra teoria que o Berlim tem que é muito interessante que é aquela questão das verdades serem contraditórias que a gente muitas vezes tem verdades que se contradizem eu não concordo necessariamente mas o ponto que ele fala é basicamente que tipo tu pode ter uma visão completamente contraditória em duas teses magnas por exemplo liberalismo versus o liberalismo que nem a gente acredita versus uma teoria intervencionista política e tal tipo são duas verdades entre aspas que confrontadas elas determinam que elas elas têm bases de valores completamente contraditórios mas muitas vezes as pessoas acreditam nas duas e tipo elas têm opiniões que mescam as duas e essa contradição é muito difícil de tu pontuar exatamente onde é que é uma onde é que é outra e por isso que é importante ter a pluralidade de pensamento é importante ter novamente liberdade de expressão e essas coisas todas que a gente já comentou bem interessante eu fiquei bem interessado na obra ele tem ele tem várias defesas boas de liberdade ele ele desculpa Júlio te interrompei só um exemplo que me vem à cabeça acho que se não me engano ele fala da contradição que existe por exemplo entre tu defender liberdade e igualdade são dois objetivos que tu quer atingir mas ao tu defender um consequentemente tu vai tirar poder do outro tipo se tu defende liberdade a igualdade perde poder se tu depende a igualdade a liberdade perde poder então é mais ou menos esse tipo de coisa que ele vai confrontando são bem interessantes alguns exemplos que ele dá o exemplo principal que ele dá é da revolução francesa que os revolucionários descobriram que para se ter a igualdade tem que perder a liberdade e uma a ausência de uma era a fonte da outra então ali eles tiveram que tomar as decisões entre uma e outra e eles foram para o lado da igualdade e a outra coisa que ele que o Lucio ressalta dele outra pauta que ele ressalta do Berlim as duas liberdades que o Lucio que o Berlim descreve que é a liberdade negativa e liberdade positiva acho que é a parte mais importante eu também achei a liberdade negativa é a liberdade que nós liberais libertários entendemos que é a liberdade de não ser coagido é a liberdade de tu ter fazer o que tu quiser é a liberdade contra a opressão de uma autoridade já por um marxista por exemplo a liberdade é muito mais positiva é tipo de que adianta tu ser livre se tu não pode por exemplo consumir determinada coisa se tu não pode fazer determinada atividade então na verdade não é livre tu tem uma liberdade pela metade que não serve não é livre então a liberdade positiva é o objetivo dela é justamente se apropriar da autoridade política para permitir que tenha que se faça a transformação e dê liberdade para as pessoas só que daí volta o problema da autoridade política que daí tu está residindo está tirando o poder do ser humano individual e está entregando para um líder tocar e a gente sabe que a centralização do poder poucos deles falam a respeito disso aqui mas a centralização do poder é um dos principais problemas que os liberais enfrentam que é não é necessariamente que tu tem que ser contra a presidência a democracia e tal o problema é que quanto maior o sistema e mais longe está a pessoa da tomada de decisão do indivíduo mais fácil fica de ter um ruído enorme que não consegue executar aquilo que se propõe e isso vai drenando quanto mais a autoridade política puxa poder para si menos liberdade nós temos e tem aquele capítulo sobre o oriço e a raposa o que vocês acharam daquele capítulo eu não entendi direito quer dizer eu queria entender melhor o argumento do Leandro Livre tu consegue explicar? pelo que eu entendi pelo livro do Ljosa é aquela frase famosa a raposa sabe muitas coisas mas o oriço sabe uma grande coisa ele pega essa tese e classifica as pessoas baseada nisso inclusive diz que uma pessoa pode ser duas ao mesmo tempo que é Tolstoi que ele diz que pode ser as duas ao mesmo tempo daí ele começa a colocar assim pessoas que fazem uma coisa muito específica só que faz muito bem que é como o oriço que eu vejo hoje como grandes empresários uma pessoa que consegue construir uma grande coisa ou os intelectuais que botam que são raposas pessoas que estão em várias áreas do conhecimento atirando para todos os lados e essa correlação entre ambas essa parte aqui não tem muito a ver com liberdade que é o cerne que a gente acha talvez sim tu acha que sim eu só achei uma tese interessante porque eu tenho essa mania de olhar as pessoas e classificar mas geralmente eu classifico comparando com outras essa pessoa parece aquela mas essa tese é boa me pareceu que ele está tentando dizer o seguinte ele está tentando diferenciar a pessoa que olha para a vida para a sociedade como algo complexo que é difícil de entender que existem inúmeras variáveis e que é difícil de tu racionalizar sobre tudo isso e aí tu tem várias ideias e tu entende que várias sei lá várias coisas implicam nesse funcionamento e tu tem a pessoa que tem uma visão sobre tudo isso que ela acha que tem a resposta para tudo que ela acha que o sistema tem que funcionar assim ou que ele funciona assim que ela tem a verdade dentro de si me pareceu mais ou menos isso que ele quis dizer com essa questão da Ourice é pode ser eu não cheguei a ver isso mas eu me interessei pela tese visões unificadas versus a falta de uma unidade na visão esses dez pontos e o próprio Lioça comenta que o Berlim era um liberal social-democrata e o seu foco era a tolerância a tolerância talvez seja um dos valores que o Lioça mais ressalta desses vários autores como eles eram democráticos e democratas e tolerantes que eles enfim que é é enfim a gente já falou exaustivamente sobre democracia por mim do Berlim é isso eu estou pronto para o último ponto só para dizer que ele era um social-democrata que diz Isaia Berlim sempre acalentou dúvidas social-democratas quanto ao license fair enfim o capitalismo de livre mercado e voltou a manifestá-las poucas semanas antes de morrer na esplêndida da entrevista uma espécie de testamento que concedeu enfim a Stephen Lux repetindo que não podia defender sem sentir certa angústia a liberdade econômica irrestrita que encheu de crianças as minas de carvão ele como outros era bem crítico à liberdade econômica era muito mais social-democrata do que um verdadeiro liberal de livre mercado é isso aí vamos para o último bora quero ver falar o nome desse agora Jean-François Revelle aceito ninguém sabe francês Jean-François eu sei um pouco de japonês agora vai vir cultura otaku agora no final do episódio anime nunca nunca botei anime na trilha sonora até hoje vai acontecer um dia esse cara esse cara me surpreendeu pela linha que o Ljosa estava mostrando ele estava indo numa linha meio que para mim tudo era popper tudo tinha pegava o que era popper de cada pessoa e essa coisa que o Fugos acabou falando da tolerância mas aqui esse reveal ele bota a tese que para mim é muito importante que a sociedade a democracia em si ela é muito bobinha muito inocente não consegue ver que os caras que estão fora do jogo democrático os caras que estão fora do ocidente conseguem minar de uma forma muito simples o ocidente principalmente quando ele cita os americanos e o partido democrata quando quando conseguem colocar coisas que vão contra os Estados Unidos contra a própria nação dentro de fragmentos de dentro da sociedade que no caso dos Estados Unidos é o partido democrata e eu não esperava isso do Olhosa pela linha que ele estava vindo dos outros seis autores eu não me via que isso seria algo relevante para o Olhosa mas eu achei interessante mas também os outros autores ele defendia muito os Estados Unidos os Estados Unidos como algo importante para o ocidente então faz sentido só que eu fiquei surpreso eu já estava meio de saco cheio terminando o livro os caras o que vai vir de novo e veio uma coisa nova só pegando o gancho no que tu falou tem uma parte que é um subtítulo desse capítulo que é como terminam as democracias que é o que tu estava falando e ele vai falar exatamente sobre isso que a democracia a liberal ela é tão aberta que ela permite a imprensa a crítica e enfim que as pessoas sejam livres para falar o que quiser e que esse seria o grande inimigo dela digamos assim de uma forma bem paradoxal ele vai escrever que é só por haver nela no caso a democracia liberdade de imprensa luta política eleições contestação que seus inimigos podem infiltrá-la com facilidade manipular sua informação instrumentalizar seus intelectuais e políticos mas se para evitar tal risco uma democracia fortalece o poder o sistema de controle seus inimigos também saem ganhando ao impor a ela seus métodos e seu costume tu vê que é interessante isso e dá para pensar por exemplo nos Estados Unidos contra todo o radicalismo islã porque se tu deixa tudo aberto e os caras invadem ou a França que agora está dizem né está tendo uma islamificação da França se tu deixa tudo aberto invade uma cultura diferente começa a minar as instituições mas ao mesmo tempo se tu começa a criar instituições de controle e tu mina a tua própria democracia e tu também tu perde então sendo um sendo outro os inimigos da liberdade ganham bem interessante esse tipo de pensar e eu acho que é logo depois desse eu não sei de que parte tu leu isso mas eu acho que é logo depois que ele disse que não tem uma solução 197 mas logo depois ele disse que não tem uma solução não tem uma solução como é que vai resolver isso ele não sabe como resolver o livro é como termina as democracias o Jean então ele é de 1924 a 2006 naquele ser vivo mas eu achei bem interessante que ele faz ele era jornalista é isso ele era jornalista verdade e crítico literário também acredito e ele faz essa previsão pô me faltou a palavra trebulosa essa previsão catastrófica apocalíptica várias vários esses adjetivos de que a União Soviética vai ganhar e que a União Soviética na verdade já tinha ganho ele está escrevendo isso que tinha ganho porque ele já tinha essa capacidade de fazer só que daí essa é é a mesma coisa vamos ver se tu vai para a mesma linha mas é a mesma coisa que agora a gente olha a China a China a China eu penso exatamente a mesma coisa sistemas abertos ganham de sistemas fechados e a principal questão é porque pega o caso da China agora para a gente pegar um caso bem mais presente onde é que está o desenvolvimento tecnológico onde é que está a inovação onde é que está justamente a autocrítica que permite que a sociedade evolua não está na China a China ela pode estar produzindo um monte de coisa ela pode estar desenvolvendo economicamente um monte mas ela o controle central de uma sociedade fechada verso uma sociedade aberta vai ao meu ver inevitavelmente sempre perder porque justamente é na pluralidade e é na possibilidade de um ser humano livre agir e criar é que tu tem a possibilidade de criar desenvolvimento muito além daquilo que um planejador central conseguiria fazer não só isso eu ia comentar mais da questão econômica de tu ter uma de tu não ter economia aberta de certa forma uma economia mais planificada mais rígida tu vai criando problemas tu vai com certeza tu vai se desenvolvendo menos mas tu vai criando ali um problema que no futuro pode se transformar numa bomba relógio da mesma forma que tu tem os bancos centrais as democracias eu acho que a China vai chegar num momento que vai explodir aquilo ali vai dar uma crise econômica igual ou pior do que a gente vai ter por aqui em algum momento também também acho cara eu não daí depois o Lhosa mostra o quão o o Revell errou por a União Soviética ter caído porque essa previsão dele foi antes da União Soviética cair mas a minha visão não é essa eu acho que o papel que a União Soviética estava fazendo para infiltrar o Ocidente destruir o Ocidente ou minar o Ocidente por dentro ela foi muito vitoriosa e ela é vitoriosa até hoje o pensamento ruim dela esse pensamento anti-ocidental que botou a gente no poder dentro do Ocidente ela foi vitoriosa eu não sei se a vitória entre aspas da União Soviética era a manutenção do Estado União Soviética o Estado não é um Estado o Estado são as pessoas que estão mandando ali dentro os caras entregaram assim de mão beijada e caíram fora não os caras estão lá mandando hoje são outros nomes dentro de uma outra estrutura mas são as mesmas pessoas provavelmente não sei o que aconteceu com os poderosos que eram daquela época mas ninguém morreu não teve tiro não teve nada os caras devem estar mandando eles não entregaram poder assim de mão beijada então eu acho que o ponto que eles tinham de minar o Ocidente que é a crítica dele que é o minar o Ocidente destruir o Ocidente deixou o Ocidente fraco eles conseguiram fazer e fazem até hoje então assim não é uma instituição União Soviética é esses caras que querem que o Ocidente seja cada vez mais fraco que isso é melhor para eles então não é uma perda não é uma derrota eu acho que eles conseguiram o Ocidente está cada vez mais fraco com essas ideazinhas deles mas o Ocidente está mais fraco por suas próprias escolhas esse é o grande questão quem é que está minando o Ocidente é realmente uma força externa ou são os ocidentais que acreditam em bobagem é tipo é um dano é o paradoxo que ele entra ali é o paradoxo que ele não consegue sair ele diz inclusive o paradoxo que ele não consegue sair porque a democracia liberal sempre vai estar aberta para receber qualquer ideia então ela vai receber essas ideias e vai incorporar e essas ideias vão autodestruir elas ele entra nesse paradoxo que ele não consegue sair a minha crítica aqui é se a União Soviética teve um insucesso ao fazer isso eu acho que não acho que é insucesso até hoje eu acho que tem é que não é só tipo assim o sucesso da União Soviética eu acho que União Soviética como estrutura como pessoas que defendem as ideias que tinham lá dentro eu acho que isso não existe mais eu acho que tem outras filosofias outras ideologias que fazem isso hoje e que minam sim as democracias e que conseguem ganhar poder etc mas cara acho que faz parte já que a gente vive nessa democracia liberal a gente tem ao mesmo tempo autores que são mais totalitários são mais ditatoriais a gente tem autores que são mais livres e essas ideias estão aí sendo desenvolvidas e discutidas e não sei eu acho que faz parte a gente vive nesse mundo que aceita que esse tipo de ideia rola e solta é o paradoxo e tem uma citação entre aspas aqui que é a grande batalha do final do século XX aquela do qual depende o resultado de todas as demais é a batalha contra a censura que é uma frase muito linda e é a linha mestra de todo o livro também que é a liberdade de expressão é interessante que ele fala desculpa Paulo é interessante que ele fala contra a censura mas ele bate também bastante na imprensa ele vai falar ali do New York Times do Le Monde do The Guardian e enfim de outros grandes blocos midiáticos ele vai falar assim nesses órgãos de imprensa que enfim dispõe de tecnologia dinheiro e tudo mais já é difícil para eles verificar a verdade ou de tu como um cidadão saber que eles estão falando a verdade como enfim enfrentar esse grande problema que é tu viver num lugar que tem liberdade de expressão mas que tu nunca sabe exatamente o que é verdade o que não é quem está mentindo quem fala a verdade é outra das grandes contradições desse sistema interessante é bem interessante ele chama mídia de esquerdista é mesmo e ele chega logo depois ele chega na conclusão assim ó que é o que o Lhosa fala perguntava a ele alguém ainda acredita no ocidente alguém ainda acredita no ocidente que a democracia serve para alguma coisa quase lá esse cara aqui está quase chegando lá mas o Lhosa termina o livro falando justamente que ele tem uma contrapondo essa visão do Revell de que ele tem uma visão anti-gramchiana né e a ideia eu grifei essa parte também a ideia do granchi é justamente tu cooptar o intelectuais aquilo que dá sustentação intelectual ao estado aquilo que dá suporte à existência do estado e tu cooptar eles para que o sistema se vire e o Lhosa fala que eu tenho uma visão anti-gramchiana que quem faz a história são as pessoas comuns que são melhores que os seus intelectuais isso tem uma coisa muito boa desse livro é que ele cita uns três ou quatro desses sete que descem empurrada nos intelectuais e se a gente for olhar assim na margem a maior parte dos intelectuais são antiliberais a maior parte dos intelectuais querem uma sociedade diferente da que eles vivem no sentido de que eles querem impor o que é decisão e a ideia eu acho isso bem interessante porque fale o que quiser da democracia mas tipo as democracias de forma geral não votam nos comunistas para dominar o país isso as pessoas quase chegam segundo mas não vai então isso mostra que o homem comum está um pouco mais acordado que o intelectual esquerdista não é porque o homem comum em vez de estar extremamente influenciado por ideologia ele tem meio que um bom senso uma certa moral às vezes religiosa também mas enfim tipo ele tem uma certa noção do que é certo o que é errado e ele adapta muito as decisões dependendo de como está a vida o bolso então por exemplo a gente teve aí quanto 16 anos de PT 14 né é sei lá 14 anos de PT desculpa talvez seja 16 enfim foi 15 anos de PT alguma coisa assim os caras primeiro não conseguiram tomar o poder e porque o Brasil eu não vejo esse perigo sei lá seja de esquerda seja de direita ditadura eu não vejo isso o Brasil ele é praticamente um país fisiológico onde tem um monte de político te roubando e ao mesmo tempo tem é isso tipo quem manda no Brasil é o Centrão então quem está com medo aí de que o ano que vem o Lula vai ganhar o poder e vai transformar isso aqui num socialistão é difícil pra caralho isso não vai acontecer pode ficar mais tranquilo só que ao mesmo tempo também tu tem um povo que tipo viu que deu merda e já foi pro outro lado e agora tá com o Bolsonaro então daqui a pouco o Bolsonaro vai fazer bem mais merda do que já tá fazendo ele vai pegar o outro e vai indo pra lá e pra cá então o povo vai adaptando né essas escolhas e por isso que eu não tenho medo acho que o Brasil não vai ser muito pior dessa porcaria que já insiro Nogueira we trust não eu vou dizer o seguinte não cuido do historicismo não é porque o Brasil nunca venezalizou que o Brasil não irá venezalizar pode ser foi historicismo isso e concordamos eu e o Thiago no historicismo olha só nós temos pergunta de patrão pergunta de patrão eu tô com uma aqui tem isso ainda tem horas de gravação explica aí pra quem tá acordado depois de três horas de gravação o que que são os patrões 11 e 10 agora cara os patrões são as pessoas mais bonitas desse planeta terra são as pessoas que nos ajudam né coraçãozinho aqui pra quem vê no youtube quem escuta só em podcast veja no youtube também vale a pena a gente faz umas besteiras aqui na câmera e o youtube nos dá um dinheirinho quando vocês nos assistem por ele esse episódio vai ter três horas eu vou encher de propaganda o pessoal vai ficar putaço de olhar mas enfim os patrões eles dão um dinheiro um dinheirinho pra gente no mínimo uns 20 reais e além de estar no nosso discord que é a comunidade mais livre desse país também fazem perguntas para os convidados e para nós isso aí e a primeira pergunta que eu tenho aqui é do César qual é o ponto fundamental que fez o Lhosa o Lhosa aderir ao liberalismo é um pouco discutiu lá no comecinho lá é o Tiago falou na questão de Cuba União Soviética as ideias malucas do Sartre Jean Paul Sartre a gente falou Sartre durante o programa todo e não falou quem é o cara Jean Paul Sartre enfim acho que foi isso e ele é um cara que era muito tinha um bom senso tipo porra isso aqui parece estranho essa ideia que eu defendi não é moral acho que é assim que um cara socialista passa sei lá para liberar alguma coisa para ele tendo um bom senso eu acho que a tolerância também como valor é uma das coisas que ele enxergou no liberalismo como diferencial Rafael Zanotto se a igualdade é inimiga da liberdade que ele tem aqui no livro isso como defender a igualdade de oportunidades na educação por exemplo e qual é o limite arbitrário que o Lhosa define acho que não tem essa resposta no livro no livro não tem porque assim o Lhosa ele vai falar muito mais ele vai fazer uma mini autobiografia mas bem pequena de como ele passou de socialista para liberal e vai falar dos caras que influenciaram ele mas ele não diz exatamente quais são as ideias dele então é muito difícil dizer tipo o que o Lhosa defenderia não defenderia ele fala de educação ali né da parte da parte de igualdade de oportunidade como o Rafael botou aqui na pergunta eu imagino que seja essa vendo pelos termos aqui ele pode ter ele pode ter querido ele pode ter tido uma intenção de falar uma outra coisa mas de fazer com que se coloque pelo menos todo mundo num nível básico de educação cara se o Estado for só isso seria bacana mas se o Estado for só isso ele vai aumentar com certeza então eu não sei não vejo eu não vejo que essa solução seja uma solução interessante muito bem acho que é isso pessoal três horas não tem mais uma do Rafael aqui seria a favor do absorvente grátis eu acho que sim eu não me arrisco a chutar isso essa ideia mas olha vai saber o principal é o Lhosa é um cara ele defende todos os exceto o Gasset todos os demais defendem a propriedade privada de uma forma falam mal do Estado e tudo mais mas ele não entra nessa coisa do assistencialismo por exemplo que é algo muito importante dentro do liberalismo ter definições do que é o assistencialismo ele não entra em nenhum desses autores assim então o absorvente grátis eu acho que todos entendemos é um assistencialismo então ele não por ele não mergulhar nisso não saberia responder mas tem autores ali que nem eu comentei que vão falar de seguridade social de escola de educação agora eu esqueci qual deles eu falei mas eu falei tá gravado enfim tem uns que falam uma coisinha aqui e lá mas é difícil de saber até que ponto o Lhosa tá falando das ideias do cara e é uma ideia que ele defenderia não tem como estar vendo aqui tudo bem pessoal três horas dica de livro dica de livro é o chamado da tribo pra quem não leu leia o livro vale a pena demais acho que sobre o livro é isso quem quiser continuar mais ou menos nesse tema os nossos podcasts principalmente os que eu ando participando eles estão tendo mais ou menos uma linha a gente falou sobre o Mil que fala que é enfim liberalismo clássico participei do episódio com a Marise que a gente falou sobre liberalismo agora esse que também a gente faz um apanhado sobre liberalismo então quem quiser continuar no tema eu indico esse livro o liberalismo antigo e moderno que eu acho que a gente indicou também lá no episódio da Marise que é o livro do José Guilherme do José Guilherme pessoas que compraram os livros então parabéns vocês dez estão de parabéns vocês ganharam parabéns os atos treinos se leram tem que se ler quando nos encontrar vão ganhar um upa isso aí a dica de livro que o livro me deu é o tal Fundamentos da Liberdade Fundamentos da Liberdade do Hayek que eu quero comprar vai ter uma sequência é vai ter uma sequência vai estar tudo nos show notes e quer seguir ouvindo o Tapa do Mão Invisível ouça o episódio indicado no decorrer que foi sobre o Hayek episódio 116 que nós entrevistamos o João Pedro Bastos falando sobre as ideias do Hayek e também tem Fofoca lá no meio isso é importante tudo bem pessoal grande episódio literalmente mas eu acho que válido muito válido o maior podcast da história até agora o maior episódio com certeza você é tranquilo sem medo mas a gente falou de sete autores liberais hein é gente né vamos lá pessoal na próxima a gente pega um na menor gente pessoal saindo aqui também saindo aqui vocês podem ir lá no apoia-se também se tornar um apoiador né verdade dá uma mão aí termina aqui terminou de ouvir vai lá no apoia-se des pilinha lá entra no discord e daí estaremos conversando por lá boa sugestão fechou pessoal até a próxima até mais tchau tchau tu viu que o Isaiah Berlim também fez um trisal ele fez isso pra não no episódio tá bom vamos segurar é que contra a partida o Adam Smith era virgem guarda todos guarda todos tá tá vamos segurar porque tem muita coisa boa disso eu tenho muita coisa disso anotado aqui ah deixa eu abrir o arquivo aqui né não preciso ler a frase mas sempre gosto de ter o arquivo na tela ah se depois de 160 episódios tu não sabe a frase ainda Júlio chama tapa da mão invisível podcast como é que é aonde que estão os episódios eu sou teu sócio Thiago prazer eu ouço aonde eu ouço isso aqui vai ser publicado no Xvideos eu no Deezer eu só uso Deezer tá vamos lá com certeza vale citar aqui que pra ele ter muitas dessas ideias ele viajou por boa parte da Europa visitou vários países e fez comparações entre eles né então acho que isso é importante pra ele ter formado o pensamento dele tu tá ouvindo é meu sobrinho é meu sobrinho tadinho ele tá com fome é só o que ele tem é só come caga e chora é isso início da vida agora vamos recados únicos iniciais vamos lá tu quer primeiro primeiro você tem que falar você tem que falar assim parabéns obrigado por participar com nós a tua participação foi muito boa agora a gente vai para os recados o episódio vai ser no ar daqui umas três semanas mais ou menos julho olha aqui cara agora eu vou ter que editar isso três horas tu vai é tu puxou né nem lembro mais faz tanto tempo faço quase uns três dias de conteúdo cara vou dizer o seguinte ninguém faz esse conteúdo no Brasil isso dá pra se dizer com certeza com certeza vamos lá o Thiago terminou o episódio com cabelo chegou a dar sem cabelo tá vamos lá de bem contabilidade já estamos ouvindo o Thiago é sim o Thiago E aí